Estamos ao vivo, salve pessoal, boa noite. Começando aqui mais um Boteco Comunista, número 15 já, né? Tem muito delírio comunista aqui nessa noite de hoje, com a presença ilustre aqui do deputado Glauber Braga, do PSOL, pelo Rio de Janeiro. A gente tá todo mundo bastante nervoso, mas vamos enrolar aqui uma conversa bem da hora essa noite. Bom, a gente que é do Boteco vocês já conhecem, mas a gente sempre começa fazendo a rodada de conversa, né? A rodada de apresentação, tô nervoso. Esqueci que tô no meu canal, né? Enfim, só ressaltando de sempre os canais de todo mundo que tá aqui, muito importante. Bom, tô no meu canal, então não vou me apresentar, mas eu vou passar aí pro nosso convidado já começar dando uma apresentação, assim, por enquanto só um salve, só um boa noite, não precisa se aprofundar, que a gente vai voltar depois pra você poder falar melhor. Aliás, calma, calma, calma. Gente, eu tô muito nervoso, desculpa. Eu acho que é melhor fazer o seguinte, cada um aqui se apresenta rapidão, dá o seu boa noite, seu salve, e o Glauber fica por último, aí ele já emenda uma apresentação decente. Então vamos começar pela Dimitra, que tá aqui, vai. Pode ir, Dimitra. A gente tá nervoso. Boa noite, gente. A gente tá aqui nessa live num boteco mais comportado, né? Eu acho que tá todo mundo vendo aí que a gente tá fingindo costume e tentando parecer pessoas mais comportadas do que habitualmente somos, né? Mas eu sou Dimitra Vulcana, tenho um canal chamado Doutora Drag, e aí a gente tá nesse projeto maravilhoso chamado Boteco Comunista há quase um ano, né? Estamos aí próximo do nosso aniversário do Boteco. É isso, e já passo a palavra pro Roju, que tá aqui, né? Do meu lado. Ai, peraí, que eu tô ativando o microfone. Oi, gente, boa noite, morrendo de saudade de vocês. Estive fora aí durante um tempo, precisando de fazer terapia, rodando de terapia sem conseguir fazer, mas graças ao acolhimento aí das e dos camaradas do Boteco, eu estou aqui hoje. Então, estou de volta, eu tô muito feliz de poder estar voltando pro Boteco, pra poder conversar com vocês. E bom, sou o Roju Soares, tenho um canal no YouTube que é o Na Raiz, então não deixe de se inscrever. Por enquanto é só isso, a gente vai se conhecendo mais também no decorrer da live. Valeu. Gente, uma coisa que eu esqueci de falar, né? A Rebeca, ela entra já já, que perguntaram aqui nos comentários, daqui a pouco ela entra. Também vocês não esquecem de deixar o like aí na live, compartilhar. Enfim, passar aí pro John. Então, pessoal, boa noite, né? Pra quem não me conhece, eu sou o John, né? Sou professor, né? Sou um marxista, gramixiano convicto, né? Militante do PSOL e queria, além das boas-vindas e boa noite a todos e todas, falar da minha, né? Do prazer e satisfação em contar hoje com o nosso camarada Glauber aqui conosco. Tenho certeza que vai ser muito rico na nossa conversa e com o retorno do nosso Rojozinho aqui também, também merece ser destacado. Então, boa noite, vamos embora. Posso ir, Chaboso? Aquela travada. Estamos todo mundo nervoso hoje, gente. Estamos todos comportados. Eu acho que é o primeiro boteco que ninguém está bebendo, porque somos todos muito respeitosos, viu, Glauber? São pessoas aqui que a gente não fala nada de pesado e tal. Gente, meu nome é Laura Sabino, pra quem não conhece, eu tenho um canal que o nome é muito difícil, que o nome é Laura Sabino, o nome do canal. Eu tô um tempinho sem postar vídeo, se não me engano, duas semanas, mas eu prometo que eu vou postar alguns vídeos já tão gravados, só falta editar. E é isso, vamos nos conhecendo melhor ao longo da live. Boa noite, gente. Meu nome é Lucas, eu tenho o canal Sem Mais Senhores, tô lá no Instagram também. Enfim, hoje a gente tá aqui pra ouvir o deputado Glauber Braga. Então, querido, boa noite, muito obrigado por ter aceitado vir aqui no nosso humilde boteco e se apresente, que é com todo o prazer que a gente recebe. Olha, o prazer é todo meu, agradecer a vocês pelo convite da gente estar fazendo essa conversa, esse papo. Acho que tá dando pra perceber que eu tô me sentindo completamente à vontade aqui com vocês, me sentindo acolhido. E tenho certeza que a gente vai fazer uma boa conversa. Eu sou o Glauber, militante socialista, e que tô nesse momento no exercício do mandato aí como deputado federal pelo Rio de Janeiro. E também me coloquei pra tarefa de pré-candidato a presidente da república pelo PSOL, que vai ter o seu congresso em setembro e a sua instância de deliberação provavelmente só no ano que vem na conferência eleitoral. Mas tô aí à disposição pra gente dialogar sobre aquilo que vocês considerarem que é o importante pra gente colocar no centro da roda aí, no centro da mesa. E eu senti falta. Vocês falaram que ninguém tá tomando uma cerveja. Como eu me senti tão à vontade, quando der um intervalinho ali, eu vou pegar a minha e beber uma cerveja com vocês aqui. Só uma coisa, Glauber, que você esqueceu de falar uma coisa na sua apresentação. É que você é o melhor parlamentar do país. Faltou isso. Poxa vida. Mas que honra ouvir isso de você, Laura. É muito bom pra mim. Obrigado. Glauber é muito humilde, né, gente? Eu não entendi por que a... Fez baixar aqui a família tradicional brasileira, né? Todo mundo comportado, ninguém tá bebendo, tá todo mundo... Entendi. Eu tô bebendo, gente, aqui, ó. Ah, não. É a Dimitra sem vinhozinho, não é boteco. E como o Glauber vai me ambientar, todo mundo tímido, eu pedi pra minha esposa fazer algo lá pra mim daqui a pouco, porque já que é pra beber. Mas antes do chavoso começar a fala, já que a Laura nos lembrou que o Glauber é o melhor deputado federal desse país, é o único deputado federal desse país que teve coragem de chamar o Sérgio Moro de ladrão, que foi a... lavou a honra de muita gente. Então, antes da gente começar aqui, o papel histórico do Glauber, a gente agradece, fica feliz demais e xabu. E não esquecer... e não esquecer também que ele chamou o Eduardo Cunha de gangster, um dos melhores episódios da política brasileira. Tua mesma cheira enxofre e cor... É, o histórico. Ai, cara, é meu sonho, gente. Virados para ir lamentar só pra poder chamar o Eduardo Cunha de gangster e o Sérgio Moro de ladrão. Não, mas enfim, aproveitando, né, que se... essa piada que a gente tá fazendo sobre, tipo, falar, né, na cara desses inimigos, né, do povo, que eles de fato são, né, eu vou puxar uma pergunta pra você, pra gente conversar aqui, né, nesse assunto. Enfim, também aproveitando o fato de que você já é parlamentar, que você tá interessado na candidatura à vice... à presidente... A vice... à presidente... Peraí, o Glauber, desculpa, é que tá saindo um chiado do seu som. Você pode desligar, por favor? Quando você não estiver falando... Oxi! Ele saiu, não era pra sair. O Glauber saiu. Tava travando mesmo a imagem dele. Vamos ver se ele consegue voltar. Ele deve estar tentando entrar, porque tava travando. Provavelmente ele não tava nem ouvindo o que você tava falando. Enquanto o Glauber não vem, tá todo mundo aqui nervoso, gente. Tipo, eu ia deixar a voz... Aí, ó, voltou. É, falar mal, né? Eu ia... Fala aí, acho que ele não entrou. Já puxaram a crise de risa, já. Voltando. Voltou, grande dia. Tamo ouvindo, sim. Pessoal, eu ia te pedir. As suas expressões estão assim. Peraí, fala de novo, por favor. Dá um tempo pra ele falar, pra gente ver. Pronto. Eu agora... Eu tava ouvindo o Chavoso fazer a pergunta, falando sobre a pré-candidatura, e ao mesmo tempo do exercício do mandato de parlamentar, aí cai. Eu ia só pedir... Porque tá saindo um ruído. Nossa, gente. Ah, eu acho que eu consigo desligar daqui. Ô, meu Cristo. Você consegue clicar em cima do nome da pessoa e mutar. Enfim, gente. A quem interessa calar o Glauber, né? É a Bim. É a Bim. A Bim não quer o delírio comunista nessa cesta. É a Bim. A Bim safada. Esse delírio comunista da cesta... Mas o governo se ataca, não é mesmo, Moura? É o Eduardo Cunha que derrubou a sala. A gente falou de Eduardo Cunha, falou de Sérgio Moura e depois tudo desandou. Vocês repararam? A gente invocou o nome do bicho. Invocamos, invocamos o bicho. Olha se tem um tweet do Eduardo Cunha. Quando chamares o meu nome, a sua live cairá. Vou mandar mensagem pra ver se ele consegue se reconectar, tá? Beleza. Se tá tendo alguma dificuldade. Vou ficar aqui me autobiscoitando, porque hoje eu tô um nojo. Nossa, que tá muito linda. Tá, como é a do Mortal Kombat, a mãe das meninas lá. Como é que é? Quem jogava? Eu não lembro, não. Sindel. É, isso aí. Sindel, é. Dimitra, hoje está Sindel. Verdade. Mas a peruca mesmo, na verdade, ela foi inspirada na Elvira, né? Pra as crianças. Ah, sim, eu ia falar. Ele voltou, gente. Se não assistiram aí a sessão da tarde, tinha um filme que passava direto chamado Elvira, Rainha das Trevas. Vamos ver se o Globo consegue. O Globo voltou pra live. Peraí, vamos lá pra ver se dá pra conectar bem. Fui pro Wi-Fi, voltei pro 4G, vim pro Wi-Fi de novo agora, pra ver se agora substanto aqui e não cai. Aparentemente tá bom. Peraí, deixa eu tirar esse comentário aqui. Ó, Chavoso, coloca o Glauber em cima e fecha o microfone dele pra tu fazer a pergunta. Eu também, Laura. Gente, o que eu tava dizendo é o seguinte, né? Glauber é deputado, né? Glauber pretende se candidatar à presidência e a gente tá vivendo num momento assim, né? Um período da nossa política de muita descrença na política, né? Não só agora, isso já vem de bastante tempo, né? Principalmente nas periferias, isso acho que é um sentimento de muito tempo, né? Afinal, o Estado burguês nunca fez praticamente nada pela população nas periferias. Só faz exterminar, né? Mas, enfim. Então, acho que a gente que tá lidando com a política institucional de alguma forma, a gente tem um desafio muito grande, que é conseguir mostrar pra população que existe sim uma diferença entre nós e os políticos naditos eleitoreiros, esses que estão aí, etc. Porque, enfim, Bolsonaro conseguiu se eleger, dentre outras coisas, falando que ele era contra o sistema, né? A gente vê um monte de político aí se elegendo com esse discurso de outsider, de contra o sistema, de não sei o quê. Sendo que quem realmente é contra o sistema é a esquerda radical e ponto, né? Somente a esquerda radical pode ser antissistêmica, né? Enfim, a gente acompanhando a sua trajetória política, né? Enquanto deputado, a gente vê que um episódio recente na Câmara dos Deputados foi a votação pro presidente da Câmara, né? Onde a gente viu, lamentavelmente, muitos parlamentares de esquerda querendo embarcar naquele bloco, naquela chapa do Baleia Rossi, né? Do chamado centrão, que é a direita, na verdade. E você foi contra o nosso posicionamento, não foi de apoio a ele, mas sim de uma candidatura própria de esquerda, né? Que, no caso, o pessoal lançou a Luísa Erundina. E a gente aqui acredita que seja a linha certa, né? Mas a gente tem que ficar enfrentando esses comentários, tá ligado? Do tipo, ah, essa chapa que só vai agradar o DCR, essa chapa que não sei o quê, que não vai ganhar, que não vai ter voto, que não sei o quê. E as pessoas, infelizmente, estão muito presas nesse pensamento muito eleitoreiro, nesse pensamento muito institucional, acham que política é só ganhar a eleição, e se você não ganhar a eleição não tem nenhuma validade, né? Defender os seus princípios não é alguma coisa importante. Enfim, então a gente queria começar, né, já desmistificando um pouco disso, caso tenha pessoas aqui assistindo a gente que tenha essa visão, né, de que, entre aspas, todo político é igual e não tem nenhuma diferença, e a esquerda radical não tem que estar na institucionalidade porra nenhuma, e se, enfim, se for pra ir é pra ganhar, pá. Se você comentasse um pouco sobre isso, né, inclusive sobre essa questão, né, de se aliar ou não à direita, como no caso da eleição pra presidência da Câmara, mas também no caso da eleição presidencial do ano que vem, né, já que você deixou muito claro que é contra chapas de esquerda que queiram se aliar com a direita, seja com a direita liberal, seja com a direita conservadora, enfim. É isso. Eduardo Cunha, porra, cancela a internet da prisão aí, cacete. Nossa, gente, será que a gente vai ter que remarcar a live? Será que a gente vai ter que remarcar a live? Vai ter que ter um boteco 2.0 com o Glauber. Nossa, gente. Eu acho que a hora de voltar a tentar usar o 4G, né, se o 4G dele foi estável na área dele, vamos ver. Glauber, deixa a gente fazer uma vaquinha pro seu 4G. Oi, Glauber. Eu juro pra vocês que não sei o que que tá acontecendo, viu? É, há bem certeza. Vocês estão conseguindo me ouvir, né? Mas deu pra eu ouvir toda a pergunta do Chavoso. Então, posso ir lá, Chavoso? Alguns vão dizer que a nossa posição é principista. Eu digo que não. Que é uma afirmação, sim, de princípios, mas tem nessa afirmação de princípios um conjunto de elementos que são pragmáticos na organização da luta do povo pra derrotar Bolsonaro e enfrentar o bolsonarismo. Me explico. Vai quebrando, Senhor, toda a maldição. Todo o mundo. Ah, Senhor Santo, meu Deus. Angue de Jesus sem poder. Que pena, gente. Quando a próxima vez que ele entrar, vamos ver se a gente consegue saber se ele tá no 4G, se o 4G dele é depressa. Mas, de qualquer forma, ele acabou de sair de outra atividade, pelo que eu entendi. Não sei o que que tá dando de problema. Tomara que a gente não tenha que remarcar. Eu acho que se cair mais uma vez, a gente tem que passar pra outro dia essa live. É, eu acho que a gente tem que colocar o crédito lá no celular. Como diria a mamacita, só mais um dia de luta, gente. Gente, manda um superchat aí que eu vou colocar crédito no celular do Glauber. Gente, estamos abrindo agora o apoia-se pra colocar o G do Glauber. Isso aí é as privatizações, que essas porra não funcionam. Eu achei engraçado aqui um comentário que, inclusive, é a cara do Brasil, né? É engraçado, ao mesmo tempo triste, que tá assim, eu no AD quando o professor me escolhe pra responder. Comigo já aconteceu várias vezes. Olha o Pedro, fala aí, Pedro. Aí Pedro cai. Rolou, camarada. Será que agora vai? Agora vai. Eu entrei, eu mudei o celular e entrei pelo celular da Samia. Vamos ver. Agora vai. 4G da Samia, estamos na sua volta. Não segurou, eu vou mudar ela aqui e vamos ver se agora dá certo. Vamos ver. Agora vai. Inclusive, a imagem sua não tá estática. Em um momento... Já começou. Não, agora vai. Mudaram a descrição aí. Tá bem melhor. Faz uma corrente de oração aqui. Pode continuar, Glauber. Agora vai. Então, eu tava dizendo... Eu tava dizendo que alguns vão dizer que a nossa posição é principista, né? E que eu digo que não. Que, evidentemente, tem uma afirmação de princípios, mas isso tem uma relação direta com elementos muito pragmáticos da vida do povo. Se formou no Brasil um bloco de fato entre extrema-direita e direita liberal, que se fantasia de centro, pra implementação de um mesmo programa econômico ultraliberal de desmonte do Estado nas suas garantias sociais. Você pega na última votação, agora, da privatização da Eletrobras, que foi há uma semana, os caras aprovaram a medida provisória com mais de 300 votos. Você não faz isso só com a extrema-direita. Você faz em uma articulação que é mais ampla do que a extrema-direita. E aí alguns vão dizer o seguinte. Ah, não, mas nós temos que conquistar o centro. Eu também quero conquistar o centro. Só que o que eles chamam de centro é a direita. Se o centro for o cidadão que não se reconheceu ainda como de esquerda ou como de uma posição política definida, tudo bem, sem problema nenhum. A gente também quer fazer essa disputa pra que esse cidadão possa se conscientizar e ter uma posição política de defesa dos seus interesses como classe trabalhadora. Agora, o que eles estão tentando fazer é legitimar uma posição política pra que o desmonte seja considerado algo menos grave. Resumindo, qual que eu acho que é a nossa tarefa? Entre conquistar ou tentar fazer com que a Suzana Vieira deixe de ser lavajatista ou dialogar com o povo da Baixada Fluminense do Rio, da Zona Oeste do Rio de Janeiro, das periferias, eu acho que a esquerda não pode ter dúvidas na hora de fazer essa opção. A opção tem que ser prioritariamente em estar com presença, mobilização e articulação nos territórios populares. Essa é a diferença. Então, não avaliaria a nossa posição como principista, não. É a reafirmação de princípios calcados na realidade, naquilo que o povo vivencia nas suas agruras, no seu dia a dia. Ah, mas pode ter uma articulação em determinados momentos com setores que vão pra além da oposição de esquerda contra o fechamento de regime, contra o autoritarismo bolsonarista? Pode. Mas isso é fotografia. Isso não é filme. Ou seja, quando o STF vai e enquadra o Daniel Silveira, eu não falei, oh, não faça isso não, STF. Não, ou seja, vai pro enquadramento. Ali é a direita fazendo uma disputa com a extrema direita. Tá certo? Agora, fazer dessa relação com a direita o motivo de ser de uma articulação de esquerda, na minha avaliação, é um equívoco. E vou além. Considero que é um equívoco também, porque se você vai dialogar com a maioria do povo brasileiro, nos aspectos, por exemplo, econômicos, a maioria do povo não é de direita. Quando o Datafolha pergunta você é a favor das rodadas de privatizações, de cada 10 brasileiros, de 6 a 7 disseram que são contra. Quando perguntam você é a favor da reforma trabalhista, o número foi parecido. Então, o que a direita liberal tenta fazer o tempo inteiro? Nos capturar. Nos capturar. E diz assim, ah, Glauber, a tua pré-candidatura, ela racha a esquerda. Eu falei, não, pera lá, pelo contrário. A nossa pré-candidatura quer dialogar com as outras forças de esquerda na tentativa de construção de uma plataforma comum de esquerda. Quem tenta nos dividir é a direita, que não quer deixar a gente apresentar o nosso programa para o conjunto da população brasileira. Então, acho que o mandato, Chavoso, respondendo a sua pergunta, ele tem que ser um meio. Eu fiz uma transição durante a minha vida. Dizem que normalmente a pessoa vai ficando mais velha e ela vai se moderando. A minha vivência no parlamento foi o contrário disso. Foi passando tempo e eu só vejo como uma possibilidade real de mudança uma afirmação de um projeto da esquerda radical que não tenha medo de dizer que está à disposição para o fortalecimento da estratégia socialista. Perfeito, mano. Perfeito. Você falou uma coisa muito importante que é a questão que tem boa parte da esquerda que está nesse negócio de a gente tem que disputar o Centrão, o Centro, não sei o quê. E, tipo, eles estão mais preocupados em disputar políticos do chamado Centrão ao invés de estar preocupados em disputar a população. Nossa prioridade tem que ser disputar as consciências da população. A gente sempre está falando isso. Mas é aquilo, o trabalho, é o famoso trabalho de base que é muito mais trabalhoso, muito mais dificultoso, demorado e poucas pessoas, infelizmente, estão dispostas a colocar essa mão na massa. Enfim, o pessoal está gostando bastante aqui nos comentários. Eu dei risada, mas estava me segurando para não rir com alguns comentários, o pessoal falando que a Sâmia já fez pelo país mais que o Bolsonaro. Só de emprestar o 4G dela aqui já ajudou a gente. Enfim, próxima pergunta agora. Ela está aí? Ela está ao vivo. Sâmia, queremos você aqui, inclusive, o brasileiro. Sâmia maravilhosa, nos representa muito também, Sâmia. Beijão para você. Votei nela, hein? Votei nela de 2008. Tem que mudar a legenda, viu, do vídeo. Glauber mais colaboração de Sâmia aqui no vídeo. Deu para mim ela mandando beijo? Eu não consigo. Ela está jantando, mas mandou um beijo para você. É boteco, né, gente? Boteco é isso. O povo fala em cima do outro, não tem jeito. É isso. Então, agora, o Lucas vai fazer aí o próximo comentário. Bom, agora que a gente acalmou, que a Sâmia salvou a noite, vamos entrar no clima de boteco. Glauber pediu, está aqui o drink na mão para a minha pergunta. Vamos lá. Camarada Glauber, infelizmente, o senhor sabe muito bem que só de a gente estar te recebendo aqui vai ter uma parte da esquerda sectária que vai falar Está vendo? Esses trotskistas do boteco estão apoiando a candidatura do Glauber. Não sei o quê. Papapá. Isso aí é o que acaba com a esquerda. E, meu querido, você aguenta isso há mais tempo que a gente com a carreira que você teve, com as, como diz, missões de militância que te colocaram aí na Câmara. Então, infelizmente, sou eu que tenho que falar do sectarismo nesse momento. E, obviamente, aqui tem pessoas e eu, inclusive, já abertamente apoiei a sua candidatura publicamente. Mas, sobre a questão do sectarismo, eu queria te perguntar que não apenas a esquerda radical brasileira tem o costume histórico de, mesmo a gente apanhando, mesmo com o Temer, mesmo com o Bolsonaro, a gente continua com esse sectarismo, com os ataques a nós mesmos, de forma covarde, na maioria das vezes, ameaçando até violência. O Roju está voltando hoje. Como diz, o Glauber não tem muito a ver com isso, mas o Roju está voltando hoje depois de ser atacado de forma covarde por parte da esquerda, que muitos estão aqui assistindo, né? Na hora de assistir, o Botec gosta, mas na hora de atacar um sozinho, eles adoram também. Enfim, o ponto que eu quero chegar é, não apenas, não importa a situação onde a gente esteja, com fascismo, com genocídio, o que seja, a gente vai continuar assistindo esse desperdício de energia e andar para trás, que a gente faz conosco, né? Mas, especialmente nesse momento, a gente está falando aqui agora, junho de 2021, com 29 de maio, a relevância que foi aquilo que você sempre diz, com muita frequência, que a esquerda radical tem que sair debaixo da mesa. A esquerda radical não perde colocando a cara e falando o que deseja, porque, como você mesmo acabou de falar, o apoio popular nas questões econômicas, nas coisas principais que nós dizemos, está conosco, né? A gente não, isso não se reverte em poder dentro das instituições burguesas, pelo que a gente sabe muito bem, porque não é feito para isso, e etc. Mas, agora, efetivamente, a minha pergunta. Glauber, dado o sectarismo histórico que a gente tem, dado o momento em que nós vivemos, por que que, eu, por exemplo, tenho que parar e tenho que te pedir para responder, por que que a esquerda é dessa maneira tão, se atraca tanto, por que que a gente não consegue a mínima unidade, mesmo no momento de exceção que mistura fascismo com genocídio? Por que que a gente falar, gente, um momento onde tem um literal fascista com acesso a milícias, a BIM, Polícia Federal, que pode caçar e exterminar todos nós aqui, que é o sonho dele, vocês estão preocupados em falar quem que um europeu aleatório do século XX, você prefere, se um que já morreu ou outro que morreu pior. Então, é mais ou menos isso que eu queria ouvir de você, querido. Eu acho que esse pode ser o momento da disputa de poder, onde você afirma linhas diferentes e isso faz com que na estratégia que você vai defender, você, para ter seguidores, aliados, parceiros, camaradas, companheiros, a reafirmação dessa linha faz diferença. E aí, evidentemente, dependendo daquilo que você espera, a tua linha política, ela pode ser mais demarcatória com outras forças ou menos demarcatória. Eu sempre prefiro fazer a afirmação do que a negação daqueles que estão teoricamente no mesmo campo de disputa, mas que podem ser aliados eventuais num determinado momento histórico para o enfrentamento de uma força política como o que é a representação do Bolsonaro, o ultraliberalismo de orientação fascista. o que é que eu estou tentando dizer? Se você pega, desde que eu estou no exercício do mandato como deputado federal e como militante socialista, foram poucas as vezes que você viu publicamente eu procurando ter uma posição que fosse demarcatória com outros militantes da própria esquerda mais ampliada. Mas tem momentos em que isso se transforma numa necessidade para um tensionamento necessário mesmo que seja de reafirmação do nosso programa. Eu posso até te dizer, eu lembro, ou seja, quais foram esses momentos em que isso aconteceu, não foram muitos. por quê? Porque na minha avaliação há uma necessidade de você verificar qual é o seu objetivo e a melhor forma de fazer com que esse objetivo possa estar sendo alcançado. Agora, o que a gente está vivenciando nesse momento, por exemplo, na disputa para derrotar Bolsonaro, é um fato que ainda existe uma parcela da oposição que está muito apegada às soluções de natureza institucional. E nessa relação com as outras forças políticas, conscientemente ou inconscientemente, acaba trabalhando por um processo de esvaziamento da luta que tenham elementos de disputa e de enfrentamento direto. nesse momento que é chave, eu acho que é papel nosso estabelecer pela afirmação uma demarcação que possa tensionar as outras forças políticas. Isso parte de uma lógica que é a qual nós não podemos esperar pela CPI Big Brother para que ela vá derrotar ou responsabilizar Bolsonaro. A gente tem que tensionar aquela CPI. a gente não pode esperar pelas eleições de 2022 para que só daqui a um ano Bolsonaro venha a ser derrotado ou aquilo que lhe dá estruturação. Porque a Eletrobras está sendo privatizada agora, porque os Correios estão sendo privatizados agora, porque agora 116 milhões de brasileiros estão passando por algum tipo de insegurança alimentar. Milhões de pessoas estão passando fome. Então, essa luta e essa disputa contra Bolsonaro tem que ser feita para agora. Nesse caso, eu acho que a gente tem que manter as pontes, ou seja, um grau de relação com as outras forças políticas da esquerda mais ampliada para que o objetivo principal possa estar sendo executado, que é a derrota de Bolsonaro e o enfrentamento ao bolsonarismo, sem abrir mão de um tensionamento necessário em relação àqueles que vão colocar todas as suas energias para o campo institucional e vão adiar o enfrentamento para cima de Bolsonaro que tem que ser para já. Respondendo a sua pergunta, o sectarismo, ele não necessariamente é só de quem defende uma posição que possa ter alinhamento ou que possa se caracterizar ou se identificar com a esquerda radical. isso não é verdadeiro. Às vezes, você pode ter uma posição que seja extremamente moderada e sectária, ou seja, o processo de isolamento que tentam fazer com as propostas da esquerda radical em determinados momentos é sectário. Eu acho que a gente tem a obrigação de construir, essa é a nossa posição, por aí eu termino, uma posição que tenha caráter popular, que seja não sectária, mas que tenha radicalidade política. E radicalidade política não é sinônimo de maneira nenhuma com sectarismo, pelo contrário. É a partir da realidade concreta do povo, das pessoas, conseguir compatibilizar programa, tese com prática política. E a esquerda radical, como você disse, não pode se esconder debaixo da mesa, tem que se apresentar por completo nessa disputa. Obrigado, Glauber, pela resposta. Eu, para fechar, além de te agradecer, só dizer que, mesmo nessas condições que a gente tem que falar de sectarismo e etc., o sucesso do 29M, que foi puxado, pelo menos massivamente, pelas esquerdas radicais e não teve apoio das esquerdas institucionais, pelo menos, aqui a gente fala abertamente do PT mesmo, mas os liberais, dona Taba Tamará, o povo do Livre, estava querendo roubar o sucesso, a relevância do 29M, como se fosse, como se o Renovo BR ou se o Livre estivesse com a gente na rua, como você sabe muito bem que não. Então, vou fechar a minha fala, quando a esquerda radical sai debaixo da mesa, o barulho é tão grande que até os liberais querem roubar o nosso trabalho. Então, alguma coisa bem feita a gente está fazendo. Agora, acho que é isso, esse processo de captura, ou de tentar capturar o que é a articulação política que a esquerda toque, no nosso caso, a esquerda radical, é algo permanente. Primeiro, os liberais trabalham para desmobilizar, para desestruturar. Quando não tem jeito, eles tentam capturar. O que é a Rede Globo se não isso 24 horas por dia? Desmobiliza, 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 não tem mais jeito, vamos para o processo de captura, né? É isso. Inclusive, isso tem muito a ver, aliás, pode falar, Chavoso, antes, que eu esqueço do teu canal. Então, gente, aqui eu só queria que o Glauber respondesse a pergunta que dá a Vanessa, que ela perguntou o que é que sectarismo, acho que tem muita gente que sectara, não sabe o que isso significa. Maravilha. Vanesca, então, ser sectário, na minha avaliação, é querer falar exclusivamente para o seu secto, né? Para um grupo de pessoas que pensam como você, que já estão articuladas com a tua posição política e não se abrir para um processo de disputa com outras pessoas que não têm a tua convicção política ou que estão numa linha política que seja diferente ou ainda não tenha consciência, né? De classe, da luta trabalhadora e você, não, eu só dialogo com aqueles que já estão vestidos como eu me visto, pensando como eu penso, dialogando como eu dialogo e defendendo com o que eu defendo. Isso é uma posição sectária, né? Ou seja, você não se abre para um processo de conquista e de diálogo com pessoas ou forças políticas diferentes. É diferente de ser radical, né? Ser radical é ir à raiz, né? Ou seja, derrotar Bolsonaro é ir à raiz daquilo que lhe dá estruturação para derrotar as forças que dão sustentação ao seu projeto de poder. Isso é ter radicalidade política. Quer dizer, olha, num sistema capitalista, o processo de exclusão da classe trabalhadora é um fato. Você só consegue superar isso se você supera o capitalismo e, consequentemente, você consegue fortalecer uma estratégia socialista. Isso é radicalidade política, é ir às estruturas, né? Mas para conseguir, inclusive, que a nossa radicalidade política ganhe força no mundo real, no mundo material, é fundamental que a gente seja não sectário. agora sim, sair para a Laura. Pode ficar à vontade, Laura. Deu uma travada, mas eu ouvi você falando o meu nome, então vou fazer a pergunta. Beleza. Gente, já tem 900 pessoas, você é louco. Pode falar sim. Glauber, é o seguinte, em primeiro lugar, agradecer a Samia pela 4G, porque realmente deu muito bom. Samia, queremos você no boteco também, estava até falando com a Dimitra sobre isso. Seguinte, eu estou voltando a produzir vídeo para o meu canal, eu tive alguns problemas pessoais e também estava muito embolada na questão de militância, mas agora eu vou fazer uma série de três vídeos que eu achei bem interessante com o contexto que a gente está vivendo. Um é o mito da neutralidade política, o segundo é como a mídia tem influenciado e influencia na política, e o terceiro é quem tem medo do comunismo. Eu acho que esses três temas têm muito a ver com a conversa que a gente está tendo. Porque a gente vive num período, como você disse muito bem, as bandeiras de esquerda têm ido muito mais para o centro e para a conciliação do que as bandeiras que historicamente são levantadas pela esquerda. Como o Lucas citou muito bem, a gente pode citar membros do PT, membros do próprio PSOL, membros do PDT, que foram contra o ato, que falaram que não era o momento de ir para as ruas e tal, porque é sempre essa ideia de não como nós vamos ouvir o clamo popular, mas sim como é que nós vamos conseguir voto, como é que a gente vai se tornar pessoas que vão conseguir chegar até o poder e não como que a gente vai disputar a mente e o coração das pessoas nesse momento. E aí, eu falei sobre esses três vídeos que eu vou gravar, porque quando a gente fala, por exemplo, sobre a questão da mídia, a gente está falando de um aparelho de poder muito forte, os grandes veículos de comunicação e eles fazem muito isso que você falou, no sentido de desmobilizam e aí eles ressignificam, esvaziam as pautas e transformam os atos em outras coisas ou manipulam da maneira que naquele momento é interessante, a gente tem aquele caso histórico da Rede Globo, quando teve um dos atos da direta JAS, que foi transformado como um simples comemoração da cidade, inclusive, eu indico para as pessoas que estão assistindo o documentário Muito Além do Cidadão QN que tem aqui no YouTube, que ele é muito bom, ele fala sobre isso. Mas voltando aqui, eu queria que você falasse para a gente nesse contexto que a gente vive de desmobilização, de propaganda anticomunista ferrenha que vem durante anos, décadas, séculos, na verdade, a importância de reafirmar uma candidatura comunista ou pelo menos de que as pautas socialistas, as pautas comunistas sejam consideradas nesse contexto, nesse contexto em que a tendência é ir para o centro, a tendência é não disputar, eu vejo muita gente de esquerda falando assim, igual quando teve essa questão da Juliana Paz, que ela falou, não, eu sou neutra, eu sou contra o Bolsonaro e eu sou contra o comunismo também, colocando essa ideia como se fosse a mesma coisa e muita pessoa de esquerda fala assim, eu não sou comunista, eu defendo a igualdade, eu defender que todo mundo tem uma casa, é ser comunista? É, é ser comunista sim, sabe? E aí, na verdade, não é defender que todo mundo tem uma casa, né? A única maneira de conseguir isso é por meio de uma revolução, a gente sabe disso, porque o problema é sistêmico, não tem como você simplesmente melhorar esse sistema. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, porque eu tenho achado que tanto sua presença no parlamento ajuda a fazer esse debate junto da sociedade sobre o que é o socialismo, o que é o comunismo e a sua eleição também, a sua pré-candidatura, na verdade. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Laura, eu acho que ia ser muito maneiro, por exemplo, num debate, no meio de uma pergunta, encaixando um argumento e dizer, Seu José, toda hora estão falando para o senhor que o socialismo é feio, mas o socialismo é bonito, Seu José, né? Importante como uma forma de reafirmar quais são as nossas posições, o que é isso. A pré-candidatura, Laura, ela nasce com três tarefas. Eu acho que a segunda tarefa da pré-candidatura vai ao encontro exatamente aqui da tua preocupação, do teu questionamento. Primeira tarefa é demonstrar, e a gente acha que isso é pedagógico, que uma pré-candidatura pode não terceirizar todas as suas expectativas para a institucionalidade ou para o ano de 2022. Você pode ser pré-candidato e colocar as tuas expectativas, energias e força política no enfrentamento a Bolsonaro e na defesa das lutas para já, para agora. Então, essa é a primeira tarefa isso exerce um tensionamento natural em relação às outras pré-candidaturas de oposição. A segunda tarefa que vai ao encontro exatamente das suas preocupações é a formação e articulação de uma plataforma a ser apresentada publicamente, construída com os movimentos sociais, com a sociedade civil organizada, com os coletivos de esquerda, que tem a capacidade de ser não sectário, não sectário, popular, com radicalidade política, e no nosso caso, a gente fez questão de apresentar um manifesto inicial que se define como anticapitalista e de reforço à estratégia socialista. A gente traçou lá quatro eixos, inclusive, para iniciar essa discussão. Se vocês quiserem em outro momento, a gente pode falar um pouco mais sobre isso. na discussão do programa e na articulação dessa discussão é onde a gente vai ter a possibilidade de se apresentar por completo, não se apresentar pela metade. Dizer o que estamos propondo e por que estamos propondo e com quem queremos construir. E a terceira tarefa da pré-candidatura é não virar as costas para esse sentimento e esse apelo que existe, que é real e que não pode ser desclassificado por nós como uma coisa menor, por unidade na esquerda. Eu não viro as costas para isso, a pré-candidatura não vira as costas para isso. Só que a diferença é, nós queremos unidade na esquerda com uma plataforma de esquerda. Não cabe na nossa mesa o Dória, não cabe na nossa mesa o Maia, não cabe na nossa mesa o Moro, não cabe na nossa mesa o lema, não cabe na nossa mesa o conjunto daquelas forças que querem o tempo inteiro fragmentar e descaracterizar o que seja um programa de esquerda. As outras forças políticas vão topar essa parada? Não sei. Aparentemente, uma parte significativa das forças políticas nesse momento estão mais preocupadas em disputar setores da direita do que reforçar um programa à esquerda. Mas, independentemente do que vão decidir as outras forças políticas, só a colocação da pré-candidatura já estabelece um tensionamento à esquerda, respondendo objetivamente à tua questão. A defesa do nosso programa e o diálogo que reforça a estratégia socialista vem nos debates, vem na fala, vem nas discussões, vem encontros como esse que a gente está fazendo aqui e vem na apresentação do programa a ser discutido socialmente, que é a segunda tarefa que nasce também com essa pré-candidatura, é o que a gente está procurando colocar em prática. Acho que é muito importante, sim, e a gente não pode abrir mão. Vamos dizer que a gente estivesse numa situação e numa circunstância de fechamento iminente de regime por parte de Bolsonaro daqui a um ano e que isso levasse a uma necessidade de uma articulação que fosse mais ampla para deter esse fechamento de regime. A gente não vai tratar isso com irresponsabilidade, mas a gente tem que, com um ano de antecedência, abrir mão de fazer a disputa social por um programa da esquerda radical, por quê? É a mesma coisa que eu defendia na eleição da presidência da Câmara, que era o seguinte, olha, tudo bem, vocês querem lá aos 48 minutos do segundo tempo, se tiver uma disputa empatada, voto a voto, poder ter ali algum tipo de reposicionamento para o candidato direto de Bolsonaro não ganhar, ok, mas por quê em setembro, previamente, tendo a possibilidade de discutir uma pré-candidatura e um programa de esquerda em setembro, outubro, novembro, dezembro, e no caso do ano passado das outras eleições a partir de outubro, mas no caso do ano passado a partir de novembro quando acabou a eleição municipal, abrir mão da articulação de um programa que dialogue para além da Câmara dos Deputados, eu acho que esse é o papel, é o papel de um mandato que não se quer como fim e é o papel de uma pré-candidatura que não se quer como fim e que não coloca todas as suas expectativas no debate eleitoral. A gente abre mão dele de maneira alguma, a gente não abre mão de disputar espaço nenhum. Se tem uma disputa a ser feita no espaço institucional a gente vai fazer, se tem na via eleitoral a gente vai fazer, mas a gente acredita que essa disputa tem que estar para além dessa via porque a organização popular no fortalecimento de uma estratégia socialista que pode fazer uma mudança que seja de fato estrutural e que derrote não só Bolsonaro, mas aquilo que lhe dá sustentação. E a candidatura, e a pré-candidatura na nossa avaliação ela contribui com isso, sabe Laura? Ela contribui na discussão do programa, mas ela contribui na derrota do Bolsonaro, por quê? Porque o Bolsonaro não é moderado. o que dá força ao Bolsonaro, aquele núcleo mais duro, ele trabalhou durante mais de anos para aqueles que dão sustentação ao seu governo serem transformados em militantes fascistas, os 20, 30% que avaliam o seu governo como positivo. se você tem contra isso só a moderação a capacidade... Que eu li um comentário aqui que eu acho importante de ser acrescentado na sua fala, desculpa te interromper, mas é que aqui no Boteco a gente não tem respeito nenhum. Mas o que eu ia dizer é que eu li um comentário que é muito interessante, nem Bolsonaro é moderado, muito menos Dória, muito menos Ema, muito menos essa galera que pavimentou a estrada para ele chegar no poder. Exatamente, forma um bloco de fato com ele. utilizando as mesmas estruturas de poder. Se a posição da esquerda for só uma posição de moderação no enfrentamento ao bolsonarismo, você não tem uma liga que possa estabelecer um enfrentamento não lateral, um enfrentamento frontal. Pode ser que as eleições digam no ano que vem que quem vai vencer Bolsonaro não seja a esquerda radical. Mas a esquerda radical ela é importante, inclusive no enfrentamento ao Bolsonaro e ao bolsonarismo nas eleições, eu acho que é vital. Eu acho que inclusive quem da esquerda mais moderada não está vendo isso, não está se dando conta dessa importância, inclusive, no conjunto de elementos que tem uma campanha eleitoral, como por exemplo os próprios debates. show. Eu estava perdido lendo no chat aqui, aí eu nem percebi que era terminada a fala. Mano, a gente está com 930 pessoas aqui, isso é louco. E, enfim, mais uma fala incrível. Não, eu fiquei, eu tenho tanta coisa que a gente fica refletindo aqui que não sei nem o que comentar. Mas, enfim, eu acho que eu não vou nem comentar nada, eu só vou passar para a próxima pessoa poder falar, né? O Ju, né? O Ju, pode ir. Primeiro, dá boa noite para o Glauber de novo, gente. Minha voz está um pouco estranha porque eu estou um pouco gripado, então vai sair um pouco estranho hoje. Mas, primeiro, saudar, porque é um companheiro de partido e que eu tenho muita honra de ser representado aí pelo Glauber, tenho grande admiração. Acho que esse debate sobre pré-candidatura dentro do pessoal é um debate muito importante para ser amadurecido dentro do partido e que, de toda maneira, eu já, assim, coloco aqui a minha admiração de verdade por você ter se colocado à disposição de cumprir uma tarefa dessas, de se colocar mesmo para esse tipo de pleito, sendo que é uma tarefa árdua, que é uma tarefa cheia de desafios, não é uma tarefa tranquila de se fazer, é uma responsabilidade muito grande e que dá uma exposição muito grande para você também, de uma certa forma. Então, eu admiro muito, acho muito louvável vocês colocarem à disposição, sendo que você é um nome referente aí para a gente dentro da esquerda anticapitalista. Então, fazer, abrir esse comentário com isso, eu acho muito importante, porque o meu comentário vai muito, tem muito a ver com o que você trouxe a respeito da questão de que a pauta do Fora Bolsonaro é uma pauta imediata, uma pauta para Fora Bolsonaro já. E mesmo tendo uma pré-candidatura, mesmo sendo uma figura pública, você não precisa se esquivar de estar pautando esse debate. E tem uma questão muito interessante acerca dos debates da esquerda hoje, atualmente, porque muito se faz um discurso assim de que não é hora de falar sobre 2022, que o nosso foco tem que ser derrotar o bolsonarismo, as contrarreformas, o avanço do conservadorismo, as políticas de desmonte, privatização, negacionismo e tudo mais. E eu tenho acordo com isso, mas eu tenho acordo em partes, porque eu acho que eu estava conversando, na verdade, com um camarada do PSOL, o Marino Mondec, não sei se você conhece, mas ele me ajudou a repensar, porque eu tinha essa visão justamente de que quando a gente está fazendo uma pauta de derrota do bolsonarismo, do avanço da extrema-direita no Brasil, a gente não pode falar sobre o período eleitoral. Mas aí, a gente conversando, eu consegui reformular um pouco esse posicionamento, principalmente porque a gente estava falando um pouco sobre essa suposta dicotomia que existe entre nome e programa no processo eleitoral, como se nomes quando fossem apresentados fossem nomes vazios, não tivessem ali alguma demarcação, alguma plataforma para ser apresentada, e na verdade, nomes geralmente estão defendendo alguma coisa. Quando o nome está em aberto demais, você não sabe o que ele está propondo, é inclusive algo suspeito para a gente poder falar assim, tá, a gente não sabe o que essa pessoa está propondo quando ela se dispõe, então o que essa pessoa defende? O que ela tem compromisso? e a gente precisa sempre estar buscando entender que o nome ele tem conteúdo, então é um debate que a gente estava fazendo e, enfim, a gente está falando sobre isso justamente porque tem muito nessa questão do debate da esquerda, de um nome na esquerda que vai conseguir unir a esquerda contra a direita e vai deixar uma plataforma que seja uma plataforma palpável, deixando muitas vezes uma plataforma programática mais radical, fora do debate, e aí uma coisa que a gente precisa muito valorizar quando a gente está fazendo esse debate e aí uma coisa que eu faço uma reflexão é justamente assim, como que a gente faz o debate sobre 2022, por exemplo? Porque a gente vê que, por exemplo, tem um setor da esquerda que ele tem feito o debate de que não é para ir para as ruas, não é para fazer manifestações, que a gente não vai conseguir derrotar o Bolsonaro, que a gente tem que entender que esse tipo de disputa não vai ser possível de ser feita, mas que mesmo assim a gente percebe que tentou se inserir nessas manifestações do 29 de maio, porque as manifestações elas foram inevitáveis e mesmo com, tendo uma palavra de ordem, de unidade, que foi o Fora Bolsonaro, Fora Bolsonaro já, que estava presente em todos os atos do Brasil, teve lugares aqui em Belo Horizonte, eu presenciei um exemplo desses em que setores da esquerda que não, construíram um ato, subiram num palanque para falar, ah, Bolsonaro, pode aguardar que em 2022 fulano vem aí para te derrotar, e aí bem num cenário onde a gente está pautando, fora Bolsonaro já, está pautando tarefas imediatas, o pessoal vem fazer palanque eleitoral para 2022. Eu acho que o debate de 2022 é importante, mas a gente precisa colocar como fazer o debate para 2022. Eu acredito que 2022 se constrói a partir de uma construção feita pelas bases, nas ruas, construindo os processos com as lutas que estão candentes na nossa conjuntura, como fora Bolsonaro, a luta pelo auxílio emergencial, o despejo zero, a gente está vendo isso acontecer em várias ocupações de pessoas sofrendo despejos, várias famílias, a luta por vacina para todos, a partir daí você tem toda uma base necessária para construir uma alternativa popular, radical e democrática à esquerda. No entanto, a gente tem visto vários desses setores à esquerda moderada que primeiro tentou desconsiderar esse foco das ruas e aí quando se inseriu de alguma maneira oportunista foi trazendo essa pauta de que a gente precisa focar em 2022, que a gente precisa construir uma plataforma que ela seja voltada para as vias eleitorais. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque você fez uma fala muito interessante, mesmo sendo um pré-candidato à disposição para o PSOL, você fez uma fala muito interessante quando você foi para esses atos, porque você chegou e disse algo que você repetiu no início da live, não podemos colocar todas as nossas expectativas na institucionalidade, a gente não pode deixar de acreditar nas lutas, então a gente precisa depositar a nossa construção nas lutas também. Então eu acho que isso é muito importante quando a gente está falando sobre o tipo de programa que a gente quer construir, que tipo de referência que a gente quer trazer para a esquerda, como que a gente consegue construir uma plataforma para 2022 que consiga vocalizar de fato o que são as demandas que a gente está lutando hoje. Essas são talvez a construção que a gente consiga trazer para que a gente consiga se fazer enquanto alternativa real. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre como que a gente pode dialogar melhor isso com a população e sua posição sobre essa dicotomia que muitas vezes é feita entre nome e programa, entre construir o processo agora ou esperar o processo chegar, enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso. Pô, maravilha. Eu acho que a tua pergunta, Rojú, ela já traz muito da resposta, né? Eu falei isso numa live anterior que eu fiz hoje, que tem algumas perguntas que a gente fica, e eu aprendi isso com o companheiro Tarcísio Mota, que é hoje vereador do Rio de Janeiro, que tem algumas perguntas que quando a pessoa faz, a gente fica morrendo de curiosidade para saber qual que seria a resposta dela, da pessoa que está fazendo na pergunta, porque pelo grau da pergunta já tem uma formulação também sobre isso. Depois eu quero te ouvir, né? Quando a gente tiver a possibilidade saber um pouco mais do que você pensa. Então, acho que não é simples, não é fácil, ou seja, a candidatura, a pré-candidatura fez questão de reafirmar a luta no hoje como uma necessidade política. Foi interessante porque acho que nenhuma pré-candidatura foi mais acusada do que a nossa de jogar as expectativas para 2022 do que para a luta atual, né? Quando a pré-candidatura se colocou. A gente recebeu três tipos de ataques. O primeiro ataque foi estar dividindo e fragmentando a esquerda. aí vinha um outro que era junto que era o seguinte, ah, não, é ineficaz, não tem peso nenhum. Aí eu falava, pô, vocês têm que decidir. Ou não tem peso nenhum, ou está fragmentando a esquerda, porque se não tem peso nenhum, não fragmenta nada, né? Aí um outro ataque era o seguinte, está colocando as expectativas em 2022 ao invés de estar colocando na luta agora. E depois uma outra crítica, né? Que é daquela que afaga o coração, que é, pô, mas não podemos perder o teu mandato na Câmara, é importante o mandato ficar lá, né? Precisamos da tua presença com o parlamentar. Sobre a primeira, eu sempre respondi como disse aqui para vocês, não, pelo contrário, a gente quer a construção de uma plataforma de esquerda e dialogando com os demais partidos de esquerda na tentativa de construção dessa plataforma. No questionamento sobre o mandato, eu agradecia, falava que ficava tocado e fico tocado por essa lembrança, mas a nossa militância política não pode se resumir a mandato, né? Ou seja, mandato tem que ser uma ferramenta, tem que ser um instrumento. Agora, se eu botasse todas as minhas energias no campo institucional, eu ia ficar morrendo de medo de perder mandato, né? O mandato pode ir, o mandato pode ficar, mas eu vou continuar sendo um militante socialista, mesmo se não tiver no exercício do mandato parlamentar. E sobre o questionamento da terceirização para o próximo ano e como construir uma pré-candidatura e um programa para já, primeiro, é focando nas lutas atuais. Segundo, se abrindo na construção da plataforma e do programa para as lutas que podem ser acumuladas também para derrotar Bolsonaro imediatamente. Vou para os exemplos. No programa que a gente apresentou no manifesto inicial tem quatro eixos. O primeiro eixo é derrotar o neoliberalismo e o rentismo. Para derrotar o neoliberalismo e o rentismo não dá para botar todas as expectativas em 2022. A luta para derrotar a privatização da Eletrobras é para agora. A luta para derrotar a privatização dos Correios é para agora. Então, sempre linkar com o que é projeto e programa com o que é luta atual que precisa estar sendo reforçada nesse momento. O segundo eixo é a defesa do serviço público nas suas garantias sociais. SuperSUS, desenvolvimento da educação universalizada com recursos públicos, dizendo que essa luta tem que ser feita a quente. Quer dizer que você vai agradar todo mundo, vai agradar o setor público com o fortalecimento dele e, ao mesmo tempo, o setor privado e que cabe todo mundo, que não tem problema. Não é mentira, não dá. E aí a gente apresenta no nosso programa então, um processo de ampliação exponencial da tributação sobre o setor privado de educação e o setor privado de saúde e fazendo com que esses investimentos sejam todos canalizados para a educação e para a saúde pública. E o que isso tem a ver com a luta atual? Essa é a nossa tarefa que está no centro, na minha avaliação, da boa provocação que você faz. O enfrentamento a isso não pode se terceirizar também a 22. Paulo Guedes esteve na comissão de educação essa semana e os cortes na área de educação estão acontecendo para já. Os estudantes do Rio de Janeiro estão mobilizados contra o fechamento da UFRJ para já. Paulo Guedes está tentando fraturar e despedaçar o que seja a educação pública para lucrar com o setor privado que é irmã dele é articuladora nacional do setor privado das grandes corporações para já. Então, entendendo que não é fácil fazê-lo, eu vou ficar por enquanto só sobre em relação a esses dois eixos, são quatro, mas para exemplificar, eu acho que é o tempo inteiro dialogando, refletindo, propondo, verificando o que é o acúmulo daquele movimento social, daquela organização e dizendo, questionando, olha, tudo bem, vai estar no nosso programa, mas o que a gente pode fortalecer essa luta para o dia de hoje, no enfrentamento para já. Eu acho que a pré-candidatura tem que ser, tem que se virar nos 30 para conseguir fazer isso. Se fosse uma pré-candidatura que desmobilizasse as lutas atuais e só se pensasse num processo de reversão para o próximo ano, eu concordo plenamente com quem diz que ela seria um desserviço. Mas como eu acho que é a tarefa dessa pré-candidatura tensionar as outras para as lutas atuais também, eu acho que a gente pode procurar compatibilizar uma candidatura que vá fundo no programa, mas que não deixe de lado as lutas do hoje. Inclusive, Glauber, se me permite, eu quero fazer um complemento justamente para reforçar um pouco do que você fala de que a luta é agora, gente, não dá para desconsiderar e achar que a gente vai conseguir pautar um programa quando a gente chegar no ano ou nos meses da véspera da eleição. A UFMG, ela está para sofrer um corte de verbas do Ministério da Educação de mais de 70 milhões de reais esse ano, que é um absurdo. E isso vai afetar, por exemplo, atividades de funcionamento básico, tipo, pagar a conta de água, pagar a conta de luz, de energia e tal. E assim, isso vai afetar todo o funcionamento da universidade e não somente. A Universidade Federal de Minas Gerais, ela tem estado na linha de frente não só na pesquisa e na produção de artigos com relação à compreensão e combate ao coronavírus, para entender como funciona isso. Mas também está na linha de frente no desenvolvimento de uma tecnologia que pode produzir a primeira vacina totalmente brasileira. Isso é parte do desmonte da política genocida desse governo. Se a gente for esperar para 2022, mais centenas de pessoas, de milhares de pessoas podem morrer durante esse processo. Então, a gente precisa sim ter figuras públicas e pré-candidaturas que estejam totalmente comprometidas com as lutas sociais e com a derrota do governo agora. Então, só para poder reforçar que lutar pelos serviços públicos de qualidade é parte da nossa tarefa e que nós, de maneira alguma, podemos abrir mão. Só para uma questão... Uma outra história para o âmbito local sobre essa coisa de terceirizar tudo para a eleição e tal. Muita gente não sabe, mas em 2016 eu fui candidato a prefeito do meu município natal, que é o município de Nova Friburgo e a gente perdeu a eleição lá por 4% dos votos. Ficamos em segundo, quase vencemos a eleição, ficou apertada. E no dia da eleição eu cheguei na porta de uma escola no qual é chamado Santa Bernadette e virei para uma senhora e falei, posso cumprimentar, né? Cumprimentar não é crime. Aí a resposta dela foi, pode e honre o meu voto, porque eu votei em você apesar da orientação contrária do meu pastor Silas. Silas Malafaia, durante a campanha, tinha feito dois vídeos dizendo por que que os friburguenses não deveriam votar. se eu imaginar que só no período da campanha eleitoral eu vou dialogar e conseguir furar essa barreira, eu estou completamente enganado. Essa conversa com rotina ela tem que ser feita sempre. Ela tem que ser feita o tempo todo. porque senão nas eleições os nossos inimigos tentam nos enquadrar dizendo aquilo que nós não somos. Nós podemos perder voto, perder apoio por aquilo que somos, mas a gente não pode perder apoio por aquilo que nós não somos e que os nossos inimigos dizem que somos. Então acho que é isso, ou seja, esse diálogo, ou seja, o estabelecimento de uma relação tem que estar muito para muito além do que o período de 45 dias de uma eleição, porque senão a gente só vai tomar de 7 a 1. Se é para discutir, apresentar o programa da esquerda radical, pô, se me botar lá nos 45 minutos do segundo tempo para fazer sem a oportunidade de um ano antes para a gente poder estar estabelecendo diálogo com quem já vem fazendo essa militância, é muito melhor fazer com um ano de antecedência, inclusive porque os tiros a gente recebe antes, estou falando simbolicamente, e a gente se prepara para eles e a gente vai também ressignificando pela esquerda os ataques que a gente recebe e a gente faz com que a luta social aconteça no prajá e não só como resultado de um período eleitoral. Eu acho que a pré-candidatura ela tem essa obrigação também. Eu preciso muito comentar, eu queria comentar, né? Não, eu só queria falar que tem um rapaz que está, só por uma questão de ordem mesmo, que o pessoal começou a chamar de gada, falou assim, eu estou aqui só para tirar minhas dúvidas e aprender sobre o rolê. Então, Jonatas, mesmo você não sendo esquerda, seja bem-vindo, eu vi que a galera já te acolheu no chat, então, dúvidas sinceras e sem ataque são super bem-vindas, então, quem sabe aí a gente vira um voto já, né? já pensando aí no futuro e quem sabe a gente até tem um dia um camarada, né? imagina, estava na live, falaram, é, então assim, seja bem-vindo, é um espaço de aprendizado e aí você pode aprender. E antes de, chavôs, bateu mil, a live bateu mil, sexta-feira, 10 horas da noite, tem mil pessoas assistindo, oito comunistas sentados, é os delírios, Juliano, é os delírios, é mais gente falando que é de direita, mas que ama o chavô. Espectro ronda o YouTube. Dimitra, uma coisa que você falou, eu achei engraçado porque outro dia um menino me mandou mensagem, falando assim, ô Laura, eu passei a me identificar como comunista depois do seu vídeo com vida de inseto. Olha que trabalho louco, né, que a gente faz aqui. Tá vendo? Meu, eu quero muito comentar sobre o que o Glauber falou, porque, meu, é uma coisa que eu bato na tecla demais, né? E principalmente por esse exemplo. Eu nunca vou esquecer, em 2018, eu tava participando do vira-volta no segundo turno, né, da eleição, e aí eu tava, eu, a minha estratégia que eu adotei na minha fazendo, um dia específico, foi de imprimir um post que eu vi no Facebook, né, que, tipo, comparava frases do Bolsonaro com frases de Jesus, pra mostrar como são pensamentos totalmente incompatíveis, tá ligado? Um defendendo a tortura, o outro foi torturado, por aí vai. Sabendo, né, que a nossa população, a maioria cristã, eu, enfim, principalmente nas periferias, eu tava numa região periférica de São Paulo entregando esses panfletos, quando uma mulher pegou, saiu, cinco, dez minutos depois ela voltou, falou que ela leu o panfleto, mas ela não tinha entendido. Eu expliquei pra ela, mostrando que, né, o pensamento de Jesus e o de Bolsonaro eram incompatíveis. E ela falou que ela era cristã, evangélica, mas que ela ia votar no Bolsonaro. O pastor da igreja dela falou que era pra votar no Bolsonaro e que ele vinha passando vítima da igreja sobre o PT e sobre o... Aquelas fake... do kit gay. Ela ficou falando umas fake news lá que eu fiquei, assim, chocado, que eu nem conhecia, né? Falando que o pastor dela passava esses vídeos lá pros fiéis na igreja. E aí eu fiquei falando, então, mas isso não é verdade, né? Ele tá mentindo pra você. Ela falou, não, eu acredito nele, entendeu? E aí eu fiquei pensando, que legitimidade eu teria pra convencer aquela mulher, sabe? Ela nunca me viu na vida e o pastor dela tá lá do lado dela diariamente. Então, acho que é isso que falta pra boa parte da esquerda entender, sabe? A gente tem que estar diariamente ao lado da população. E daí que vem a importância dos movimentos sociais. Porque é assim que a gente vai conquistar confiança e legitimidade. Se aquela mulher me conhecesse há mais tempo, talvez ela me ouvisse melhor. Mas nunca me viu, entendeu? Só quem tá ali formando a mentalidade dela é o pastor dela. Entendeu? Não tem alguém de esquerda lá disputando essa mentalidade no dia a dia. Então a gente já perdeu essa luta ali naquele lugar que a gente não tá. Chegar lá, uma semana, duas semanas antes da eleição, entregando panfleto, igual eu fiz, né? Não vai adiantar. Não adiantou. Ela votou no Bolsonaro. Enfim, outra coisa que eu queria falar também é sobre... Ah, não, mais uma coisa, né? Que eu já ia esquecendo. Não só pastores, né? A gente pega esse exemplo, mas tem vários outros meios aí, né? De formação da mentalidade política da população, né? A grande mídia, como a gente sabe. Mas pra além da grande mídia, tem outros meios surgindo atualmente que são extremamente perigosos, porque estão atingindo podcasts aí, que eu não vou citar nomes, mas podcasts que todo dia, toda semana, levam policiais pra ficar falando sobre... exaltando o trabalho da polícia e ao mesmo tempo eles estão ali jogando projetos de lei pra aumentar o punitivismo e legitimando o Chacina do Jacarezinho, por exemplo, né? Eles levam policiais, levam o Eduardo Bolsonaro, levam o Fernando Moura, levam caras do MBL e as pessoas, a juventude tá consumindo esses podcasts, assim, absorvendo isso e achando que eles são neutros, não? Ninguém de esquerda, né? Mas enfim, e é muito perigoso isso, sabe? Enquanto essa parte da esquerda quer ficar esperando até 2022, tá aí, né? Esses podcasts, podcasts, as youtubers formando a mentalidade da população, mantendo ideais bolsonaristas, tá ligado? Mesmo que não tenha a figura do Bolsonaro lá, pena de morte, etc. Tem esses pastores fundamentalistas que também é bom lembrar, não são todos, mas eles existem. E só pra concluir, você falou, né, sobre, no começo, lá do direita fantasiada de centro, eu acho que começa a ficar também cada vez mais claro que também existe uma esquerda, ou melhor, existe uma direita fantasiada de esquerda, né? Porque como que a gente vai definir alguém que tá vendo privatizações, reforma trabalhista, reforma da previdência, etc, etc, e não quer fazer nada. Fala assim, ah, vamos chegar em 2022 e olha que nem tá prometendo reverter isso, né? Não tá prometendo reverter o teto de gastos, etc. Então a pessoa, essas pessoas, aparentemente, elas estão caladinhas, esperando essas coisas passar, pra lá na frente elas vão ter que fazer isso. Ah, já aprovou, então eu não tenho que me preocupar, porque é polêmico, deixa esse brutamontes do Bolsonaro passar, que a população vai odiar ele, não vai odiar eu. Já foi aprovado, eu não vou prometer reverter. É isso que me parece. Enfim, não sei se você quer comentar, se você quiser, pode comentar, senão é o John que vai falar. Vou comentar com duas histórias rápidas. Uma, sobre a primeira coisa que você falou aí, sobre o diálogo que você tentou manter na prévia da eleição. Teve um dia que eu fiz um bate-papo com o professor Alisson Mascaro, né? Eu tinha visto uma fala dele no 247, liguei, pedi o telefone e a gente fez uma conversa. Aí, quando você conversa entre camaradas, você fica imaginando o que vai fazer a pergunta e que já sabe a resposta, né? E aí ele me deu um nó na pergunta que eu fiz pra ele. Eu falei, professor, Bolsonaro tem 30%, a oposição tem 30%, nós temos que focar na agenda econômica pra que 30%, 40% que estão ali no meio do caminho possam vir pro nosso lado. É isso mesmo, o senhor concorda? É isso mesmo, tudo bem, concordo, mas ultimamente eu tô mais preocupado não só com o que sai do megafone, mas em ter o megafone, né? pra que a gente possa falar e levar as nossas ideias. Eu falei, mas professor, o que você tá falando? O que é isso? Aí ele trouxe a ideia dos centros socialistas, né? Falou sobre a ideia que a gente procurou incorporar, inclusive, como ação também, articulando com o mandato, que nada mais é do que um espaço comunitário com ações de acolhimento, com disseminação das nossas ideias e organização popular, que não quer se apresentar como centro comunitário ou como centro social, faz questão de se apresentar como centro socialista, tem várias outras ações e iniciativas de um conjunto de organizações que vão na mesma linha, as brigadas populares, por exemplo, tem as comunas, outras organizações têm espaços também fundamentais nesse sentido e a gente tem procurado fazer a mesma coisa. Ou seja, tá lá na comunidade do Rui Sanglar, onde tá hoje, com a tenda solidária onde as pessoas doam e pegam alimentos que são necessários pra sua vida, pra sua sobrevivência. Tá em Sobradinho no Distrito Federal iniciando as suas ações. É isso, é tá no cotidiano, é tá na realidade dialogando com os instrumentos de organização que já existem, mas também nos apresentando, eu acho que a esquerda não pode deixar de fazê-lo. E segundo, quando você falou sobre a reversão das medidas que estão sendo tocadas, aí você me deu uma deixa, eu tomo a liberdade também de falar de um pontinho do nosso eixo do programa da pré-candidatura, que o primeiro deles é o referendo revogatório do conjunto das medidas de privatização e contra-reformas combinado com emenda constitucional no 25 e companhia. E por que um referendo revogatório? Porque você não consegue reverter isso numa disputa que seja frio. Ah, não, vou mandar pro Congresso pra reverter. Não vai. Você só consegue fazer num amplo processo de mobilização social para fazê-lo. Aí me perguntaram um dia desse assim, qual seria a sua primeira medida se eleito presidente da República? Aí eu disse, a primeira medida não ia ser no dia primeiro de janeiro depois da posse. depois do resultado é percorrer todas as regiões do Brasil na formação de comitês e da mobilização pro referendo revogatório que tem que estar sendo tocado e construído coletivamente. Por que isso? Isso porque dá uma dinâmica de que essa disputa não pode ficar conduzida exclusivamente pelo institucional. Tem um valor simbólico de uma construção que tem que ser feita de maneira coletiva via quente. Acho que é parte do tensionamento que a gente precisa fazer. Perfeito. Perfeito. Nada a comentar, só passar para o John agora. E, gente, lembrando que a Rebeca, não sei o que aconteceu com ela, a Rebeca, ela disse que ela entraria depois, mas até agora nada. Mas é isso, continuamos aí aguardando. Então, mais uma vez, desejar boa noite a todos e todas, aos camaradas aqui presentes, ao Glauco, mais uma vez, agradecer a presença dele. Rapaz, eu não sei se existe, não me atrevo a dizer se existe esse negócio de delírio comunista, como está sendo tão falado hoje, mas essa noite de hoje, com mil e trinta e poucas pessoas, num momento como este, aqui com o camarada Glauco, Glauco, onde a gente está colocando aqui um programa econômico, dentro de uma concepção de esquerda radical, eu confesso que me permite ter vários delírios, e eu estou tendo vários delírios agora, nessa agradável conversa. E, veja, a presença do Glauco aqui hoje, ela não se explica a não ser, justamente pela urgência histórica, muito mais do que a figura do próprio Glauco, enquanto um parlamentar bastante aguerrido, juntamente com outros camaradas, outros parlamentares, a própria Samia, sua companheira, que fazem, travam uma verdadeira batalha lá no parlamento, que é uma instituição de negociação dos interesses da burguesia, o Glauco não está aqui hoje conversando conosco, se não pela necessidade e urgência de um programa radical, inclusive, colocando nos termos em que a agenda radical concretamente é, do ponto de vista econômico. O termo radical tem sido muito confundido com extremo ou com extremismo, e não existe nada mais extremista, aliás, do que o contexto em que a gente chegou hoje, de genocídio e de insuportabilidade da vida de metade, se eu pegar só o Brasil, da população brasileira, que, por exemplo, está em segurança alimentar, que come hoje, não sabe se vai comer amanhã. Então, isso é extremismo. E, portanto, situações como essa exigem alternativas radicais. E acho que essa linguagem, essa publicização desse termo radical enquanto algo que diz respeito à transformação da vida das pessoas é um trabalho que a gente precisa fazer do ponto de vista da comunicação, da linguagem. Isso é próprio da militância e da comunicação política. mas aí, Glauber, eu queria... Você falou bastante da... Foi bastante colocado aqui a candidatura de 2022 e eu acredito que a agenda é a agenda radical, a construção de uma agenda radical, ela passa, como você mesmo antecipou, pela construção também de enfrentamentos presentes, para o hoje, para o agora ou para o ontem, como se a gente quiser ser mais enfático ainda. E aí, veja, eu formulei aqui a minha questão para ti, articulando aí duas pontas, duas frentes. A primeira é o seguinte, eu sou professor e pesquiso e estudo sobre política pública, política educacional, o Estado, enfim, financiamento da educação, das políticas públicas, por aí vai. Inclusive, é um pouco do trabalho que eu faço no canal, no Dialetizando, que é mostrar um pouco dos interesses empresariais, por exemplo, que estão na educação, qual é a hegemonia, quais são os grupos que controlam, que deliberam sobre as políticas, não só educacionais, mas as outras, de maneira geral, que estão ali saqueando o Estado. E eu acho que uma questão fundamental para se discutir num programa, numa agenda, é como é que a gente vai, ou seja, antecipar algumas coisas, que é revogar reformas antipopulares, que já tem um acúmulo histórico, diga-se de passagem, são reformas, a maioria delas implementadas no governo Temer e no governo Bolsonaro, mas que são resultados de modernizações conservadoras, elas restauram elementos que têm um caldo político histórico na cena brasileira, que diz respeito a um Estado neoliberal, rentista, como você mesmo colocou, que jamais foi enfrentado em sua radicalidade por nenhum governo e por nenhum setor que ocupou o Estado do contexto da presidência, e essa é uma tarefa imediata. E aí, veja, uma primeira questão que eu faço para ti é a seguinte, frente a, deixando de lado o que você colocou como revogação, mas as tarefas que a gente tem de travar reformas antipopulares que já estão aí à tona, que já estão no calor do dia, como, por exemplo, a reforma administrativa, que, dentre as outras reformas, só tendem a precarizar ainda mais, cercatear ainda mais a vida de milhões de trabalhadores que já estão numa condição de miserabilidade, insuportabilidade. A minha pergunta é, como é que tu enxerga, como é que tu avalia a retomada das ruas no momento de pandemia, o dia 29, por exemplo, e as novas, os novos movimentos que a gente vai articular daqui para frente, com certeza, qual é o impacto que tu avalia do ponto de vista parlamentar? Agora, falando assim, do ponto de vista do seu olhar dentro do parlamento, como é que você avalia o impacto dessas manifestações dentro das correlações de força para a gente travar daqui para frente processos que são fundamentais para garantir, veja, não só a consciência política das pessoas, mas a sua existência, a condição de vida. Não existe programa econômico se as pessoas não comerem. Então, se daqui para frente passar as reformas que estão no calor do dia, a gente não consegue ter povo para discutir. Imagina consciência política. Então, como é que tu enxerga os impactos dessas manifestações de rua dentro do parlamento, nas relações internas, nas correlações de forças, nesse sentido? E um segundo, uma segunda já emendando nessa, queria que tu comentasse também, é o seguinte, como é que tu avalia o fator militar na tua conjuntura dentro do que é chamado de enfraquecimento do governo Bolsonaro? Na tua concepção enquanto parlamentar, enquanto figura política, enquanto militante, existe de fato uma fissura entre os militares que eu acho que o entendimento dessa questão é fundamental na nossa tática de estratégia política. Existe de fato uma fissura como alguns setores progressistas constantemente colocam na mídia, colocam na análise, você vislumbra essa fissura dentro do fator militar como um dos pilares do governo Bolsonaro? Seria essas duas questões mais uma vez muito obrigado pela atenção e pela contribuição aqui no nosso boteco. Pô, maravilha. John, em relação à segunda eu vou dizer que sim mas com uma perspectiva completamente diferente do que os setores normalmente colocam na mesa mas respondo ela depois mas só para deixar aí a introdução sobre o que seria aí essa fissura. Sobre o peso que tem as ruas na correlação de força parlamentar é a única possibilidade que eu vejo de modificação real de uma correlação de força que é extremamente negativa para nós. Acabaram de aprovar a privatização da Eletrobras a medida provisória que abre as portas para isso com mais de 300 votos. Aprovaram esse ano ainda a autonomia e independência do Banco Central. Aprovaram a PEC 186 que é um tiro nos servidores públicos brasileiros. E eu poderia estar citando aqui cada semana uma matéria diferente de desmonte do Estado nas suas garantias sociais. Nós temos um problema que a gente tem que enfrentar dentro das nossas forças é que esse DNA de terceirização à institucionalidade nos leva a um problema gravíssimo que é imaginar que sempre na próxima esquina institucional você vai conseguir a salvação. ah não na Comissão de Constituição e Justiça perdeu mas quando chegar na Comissão Especial a gente vai ganhar ah não na Comissão Especial perdemos mas quando chegar no Plenário nós vamos ganhar ah não na Câmara a gente perdeu mas quando chegar no Senado nós vamos ganhar a gente vai certo? a gente vai fazer todos os esforços todos os enfrentamentos necessários na Comissão no Plenário com todas as ferramentas que a gente tiver mas se isso não tiver a disposição de uma luta que vá para além do espaço institucional a gente vai perder de 7 a 1 é por isso que as mobilizações na rua elas têm um peso tão grande na correlação de força institucional o que que na Câmara por exemplo hoje lá são 100 deputados de oposição 100 deputados bolsonaristas e 300 dos chamados centrão que é a direita certo? mas é uma direita que tem relação com o território liberadora de emenda é o cara que foi prefeito do interior que tem uma relação de família nas respectivas regiões esse cara só é tensionado por uma posição diferente da posição do governo se você tem o povo articulando para que ele possa imaginar que dependendo de como ele vai se posicionar ele pode estar indo para o precipício de natureza política eleitoral é isso que tensiona esse cara nada mais e a rua exerce exatamente esse movimento né é por isso que ela tem a capacidade de alterar a correlação de força objetivamente o que que a gente está defendendo para já para agora dia 29 foi importantíssimo tem o indicativo de preparação 13 e a mobilização nacional 19 uma boa mobilização que não é por capricho que não é por desejo é por necessidade de sobrevivência como você colocou de onde mas além disso uma articulação com a mobilização e o movimento de rua com os movimentos de greve os trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras Biocombustíveis estão em greve que já passa de mais de 10 dias os trabalhadores da Eletrobras estão em estado de greve podendo entrar em greve a qualquer momento numa última plenária que a gente fez de preparação do dia 29 o representante dos trabalhadores do setor de água da cidade do Rio de Janeiro deu o indicativo que eles podem entrar em greve também na plenária que aconteceu eu sei que depois vocês querem perguntar isso sobre o povo na rua sobre a divulgação lá estou à disposição para a gente falar sobre qualquer assunto na plenária que aconteceu essa foi a minha sugestão que as forças políticas que estavam ali representadas procurassem um canal de diálogo com os trabalhadores que estão em greve para a rua reforçar a greve para a greve reforçar a rua que reforça a ação daqueles que estão fazendo a luta e a batalha institucional é no que eu acredito se tem alguma possibilidade da gente reverter a política de desmonte é pela articulação da rua ao exemplo do que aconteceu na Colômbia onde o direitista Duque ia aprovar a reforma tributária que prejudicava prioritariamente os mais pobres e a classe média e teve que recuar por conta da mobilização de rua e ir ao encontro desse tipo de organização tem risco tem risco tem risco de não ser compreendido tem risco de dizer que você vai ter contradições e incoerências mas militar a esquerda é enfrentar os riscos né então não é repito por um capricho é por uma necessidade e sobre a sua pergunta dos militares não boto nenhuma energia ou o peso que alguns colocam de que ah não é esse general militar do governo Bolsonaro que está no primeiro escalão é um anteparo para reduzir os danos do próprio Bolsonaro é um moderador dentro do governo então vamos aqui dar mais cafuné no fulano porque se der mais cafuné nele a gente consegue fazer com que Bolsonaro não faça isso não faça aquilo não não acredito nisso mas aonde que eu vejo essa fissura a fissura que eu vejo é na base mais de 80% das forças armadas são de praças de graduados e eles ficaram com um sentimento incubado de que Bolsonaro prestigiou prioritariamente os oficiais na reforma da previdência e nos rendimentos deles nas comissões que passaram no congresso só que eles não podem se manifestar por conta do princípio da hierarquia não podendo se manifestar normalmente essa fala vem através de associações do pessoal que está na reserva o governo Bolsonaro teme essa porque sabe que eles estão descontentes com a forma como o governo vem conduzindo uma política que privilegia principalmente quem está no topo da hierarquia e aí esse ponto às vezes desagrada uma parte do nosso campo mas vou dizer para vocês qual é a defesa que eu faço acho que praça graduada a gente tem que disputar certo tem que ir para cima e disputar de que jeito disputar para uma linha que vai tratar do imediato das dificuldades materiais que atravessam para buscar a partir daí constituir fortalecer o que seja uma linha de forças armadas de formação antiimperialista acho que a gente tem que colocar isso na mesa trazer isso para o debate e eu acho que a disputa pode se estabelecer por aí então vai ter general vai ter oficial que é contra a política de Bolsonaro muito poucos uma minoria tem por exemplo o general que estava presidindo os correios e foi bilhotinado saiu de lá porque não topou a privatização se você consegue articular esses poucos oficiais das forças armadas mas com um trabalho que parta na base né de disputa mostrando a traição bolsonarista a eles eu acho que aí sim tem uma fissura relevante que a gente não pode virar de coxete para ela rapidinho só uma adendo que é um segundo Glauber na hora que você falou dos trabalhadores que estão em estado de greve que qualquer momento pode falar sobre os camaradas dos correios também viu gente para as pessoas que estão assistindo apoiem os correios que também está nesse momento de mobilização contra o desmonte né e uma possível privatização também que está em curso tem uma live no meu canal que eu fiz com o pessoal do sindicato dos correios super indico assistam porque é uma das estatais que sofre fake news há muito muitos anos mesmo perfeito agora passar para a Dimitra só falta ela falar infelizmente a Rebeca não apareceu mesmo gente então a Dimitra vai fazer e depois tem perguntas algumas perguntas do chat também eu estava pensando como articular uma pergunta Glauber porque eu estava eu estava com a engatilhada aqui com a com a pergunta dos centros socialistas né primeiramente eu gostaria de te agradecer de estar em plena sexta-feira conosco aqui quase 11 horas da noite batendo papo com com essa turma né e esse é um projeto que a gente tem muito carinho nasceu da pandemia né a gente não se conhece pessoalmente a maioria e um dia esperamos fazer um boteco de verdade um boteco comunista ao vivo conhecendo pessoalmente e aí eu ia perguntar sobre os centros socialistas mas aí como você já trouxe a baila aí o assunto e eu acho super importante eu pensei mais a gente ver como que você tem feito para resgatar essa subjetividade anticomunista das pessoas porque quando você fala de comunismo é muito lindo né e eu acho que e você não fala negando as suas pautas dando dois passos atrás para poder parecer palatável né e você fala como um camarada que tem no horizonte um projeto revolucionário radical só que você acho que consegue catalisar esses sentimentos e de conversar com as pessoas então assim o que você tem feito dentro da sua trajetória enquanto militante né enquanto também pessoa que está dentro da institucionalidade como que isso meio que foi brotando em você para você também porque assim eu acho que as pessoas confundem muito aparência e essência né você agora o Glauber de agora mas para você ser esse Glauber existe uma trajetória militante e aí eu acho interessante a gente entender por como que essa trajetória se deu para a gente chegar ali e aí para finalizar eu queria que você amarrasse mais com os centros socialistas para a gente entender por exemplo como que isso pode né também ajudar dentro desse essa esfera anticomunista eu acho que todos nós enquanto produtores de conteúdo à esquerda radical a gente sempre está falando do anticomunismo combatendo o senso comum né e só para não delongar mas eu só vou abrir um parêntese aqui a gente guarda a perguntinha é porque nós da esquerda radical somos muito pequenos e nós não temos dinheiro a direita a gente vê esses canais enormes né existe um grande financiamento que você até falou de imperialismo para além do Brasil né para o imperialismo né então a gente sabe que existem caminhos que já foram inclusive traçados pesquisados explicitados de como que a direita mundial influi né e tem sua influência aqui na América Latina como um todo então a gente é muito pequenininho e é muito bacana a gente estar discutindo sobre sectarismo aqui porque somos camaradas e temos correntes distintas inclusive no próprio boteco e está tudo bem né não somos sectários e está tudo bem está tudo bem mesmo assim gente e então é interessante a gente perceber né e pegar desse panorama de anticomunismo financiamento da direita que a gente tem que é um grande financiamento esses dias no meu canal estava aparecendo propaganda do Brasil paralelo no da Sabrina também fiz um vídeo sobre empreendedorismo falando mal da ideologia liberal com a propaganda do Brasil paralelo então assim a gente é muito pequeno e aí eu acho que nesse quesito o sectarismo ele é tão perde a tática e a estratégia porque o horizonte nosso está tão longo sabe eu falo que nem se a gente tivesse um milhão de seguidores as nossas tarefas militantes estariam cumpridas né talvez elas estariam agora estariam num ponto de aquecimento para a gente poder fazer algo de fato então como que você canaliza esse sentimento e porque quem é esse Glauber que veio de trás agora vamos fazer um flashback da sua própria trajetória para a gente entender que eu acho que conecta e se amarra com o centro socialista que a gente fecha isso é uma pergunta improvisada mas eu acho que vai ser uma pergunta maravilhosa primeiro dizer assim que eu eu não sei se vocês perceberam mas eu me emociono com vocês assim o trabalho que vocês estão tocando e estão fazendo é é o que eu acredito demais hoje você vê um grupo de militantes conseguindo comunicar fortalecer a estratégia socialista na relação com a juventude com as juventudes e realmente emociona muito o que vocês estão tocando e eu queria dividir isso com vocês para começar segundo de onde de onde vim eu sou filho de uma família de prisolistas né é que a minha primeira lembrança assim de que eu tive consciência de que era uma campanha eleitoral foi com o Darcy Ribeiro lá no Rio de Janeiro quando ele perdeu eu sou da cidade do Darcy ah é opa mandos claros eu conheço parentes do Darcy sobrinhos e tudo mais maravilha maravilha então o Brizola tinha sido governador do Rio de Janeiro o Darcy foi o sucessor perdeu aquela eleição para Moreira Franco que depois entrou num processo de destruição dos CIEPs né e de todo o trabalho que tinha sido feito construído por Brizola e foi a minha primeira consciência como criança de pegar um panfleto na rua e ver uma pessoa né mas eu era uma criança né e depois vivi essa realidade que era a campanha do Brizola a coisa era muito emocional né eu lembro muito disso meu pai minha mãe sentando na televisão na frente da televisão para ver o Brizola na campanha presidencial de 89 e a ideia era o seguinte se Brizola fazia um bom discurso naquele dia o mundo ia mudar se Brizola naquele dia ia mal nós vamos perder e tal ou seja tinha um caráter emocional na relação da figura com Brizola que era muito forte e eu criança evidentemente isso me atravessou né e com muita força e me atravessou muito também a trajetória de vida da minha mãe né minha mãe é uma mulher nordestina de Natal no Rio Grande do Norte não conhecia ninguém no Rio de Janeiro chega a cidade de Nova Friburgo também completamente sozinha na época não existia o chamado médico de família e ela já fazia um trabalho de prevenção ao câncer do colo de útero com mulheres na zona rural e eu acompanhava ela como criança e fazia um trabalho também nas periferias de diálogo sobre orientação sobre sobre discussão de sexualidade nas escolas e a partir dessa relação com a minha mãe eu fui ali acompanhando as atividades que estavam acontecendo ainda com crianças sendo atravessado por aquilo e depois eu tomo a decisão já com meus 17 para os 18 anos de me filiar ao Partido Socialista Brasileiro fiz lá avaliação do programa achei que era o partido que tinha a ver com o que eu acreditava depois em 2015 me desfiliei por achar que tinha acabado como instrumento de transformação da luta política naquele momento não sei nem se algum de vocês é afiliado a ele mas foi o que eu senti lá no ano de 2015 e teve um fato muito interessante naquela eleição de 2015 ainda em 2014 que foi o seguinte eu não sei se vocês lembram mas foi aquele segundo turno entre Dilma e o Aécio e teve uma reunião da direção nacional do PSB aí no dia anterior várias reuniões tinham sido realizadas e os caras diziam assim não a gente vai ganhar não vai apoiar o Aécio vai liberar os estados para fazer o que queira não vai definir o apoio ao Aécio não e o cara que foi o mais enfático defendendo aquilo hoje inclusive é deputado federal na hora H da reunião eu estou lá esperando ele no diretório cadê que o cara aparece não chega não chega não chega não aparece na reunião e quando chega chega para votar a favor do Aécio vocês imaginem o impacto que aquilo teve sobre mim também naquele momento né e aí ia ter um ar de consenso quase de apoio à candidatura do Aécio aí eu pedi a palavra falei olha essa festa não é minha daqui a pouco o candidato de vocês provavelmente está chegando aí eu quero dizer que eu não vou fazer couro com esse baile o que está acontecendo aqui é uma vergonha e aí ficou aquele cheiro de pul na festa né aquele cheiro assim que uma situação desagradável né e aí ninguém aplaudiu só os meninos da juventude que estavam lá no fundo da sala que aplaudiram a fala né falei já valeu a pena eu falei estou saindo daqui e foi uma das maiores emoções da minha vida quando Luísa Erundina levantou da cadeira que ela estava e falou assim vamos meu filho que eu vou com você e saí eu e Erundina dessa reunião da direção nacional do PSB onde eles fomentaram o apoio à candidatura de Aécio Neves em 2015 me filiei ao PSOL e a minha militância vem cada vez mais buscando aí ter um contato a relação com aquilo que eu considero que é estrutural com a dinâmica de que não temos tempo a perder né e por não ter tempo a perder eu quero contribuir nessa vida como militante de algo que possa ser a superação de uma sociedade de esperança e a relação com os centros socialistas ela vem como a corporificação né a materialização a colocação em prática daquilo que a gente sempre repete que a gente procurava fazer no mandato mas no mandato acabava tendo uma característica muito institucional ainda por mais que a gente se orgulhe do que faz por exemplo desde o primeiro momento sempre a gente se perguntou o que que pode fazer aqui nesse mandato pra dar uma característica mais coletiva e de organização então desde o primeiro mês de mandato que a gente faz as audiências nas praças né de prestação de contas e organização em praça pública desde o primeiro ano de mandato que ao invés de fazer com que aquelas emendas parlamentares que normalmente são utilizadas como moeda de troca entre executivo e legislativo a gente faz emendas participativas onde a comunidade é quem apresenta as ideias decide depois faz comitês de acompanhamento dessas emendas e aí estou citando aqui alguns exemplos mas isso ficava muito no campo ainda da relação do institucional e os centros socialistas vão pra além né ou seja é uma relação que é de construção na base comunitária e que não depende ou não tem que depender do exercício do mandato hoje eu estou no mandato mas se não tiver amanhã vamos poder continuar a construir os centros socialistas e queremos fazer isso queremos estar dando prosseguimento a essa militância que possa estar sendo espalhada aí pelos quatro cantos do Brasil e acabei não dizendo mas tem também forte influência chavista né na minha na minha vida aí de militância no que foi a compreensão do que representava ali a articulação de enfrentamento que era feita na Venezuela as estruturas de poder que estavam montadas e quando você ganha referência numa coisa não importa né pode ser quando estejam falando bem ou estejam falando mal eu acabei procurando me aprofundar mais no que era aquela experiência com os veículos de comunicação falando mal né dizendo que era isso que era aquilo que era aquilo outro e eu procurei conhecer mais isso exerceu também exerce uma forte influência sobre o que foi a experiência de Chávez na Venezuela também na minha militância socialista perfeito eu acho que respondido e eu acho que isso ficou muito interessante da gente pensar e ainda até você falando dos centros socialistas está um pouco a par da institucionalidade aqui agora não é um exercício de futurologia espero que um dia mesmo a par da institucionalidade e quando você um dia estiver na institucionalidade que a gente não sufoque essa potência que são os centros socialistas com você como uma figura de presidente então já fica aí como fala um pedido de lembrar disso quando é um pedido positivo do otimismo da vontade para o futuro então não sufoquemos essa potência que é esse centro socialista que é algo muito bacana para além de você eu acho que é legal que a ideia que você provoca quando fala sobre os centros é para além do Glauber é uma construção do povo para o povo e com o povo perfeito você sabe Edmitra que quando foi anunciada a pré-candidatura rolou um esquenta lá porque assim era uma questão do partido que acabou sendo publicizada lá você pode ser de qualquer força política desde que tenha acordo com o estatuto e o pessoal falou pô mais um pré-candidato secretário político da associação popular dos centros socialistas falei gente vamos para o debate então fizemos uma plenária discutimos não tem problema nenhum se tiverem se acharem que devem colocar um outro secretário político ou secretário para tocar aí a atividade vou continuar minha militância com os centros sem problema nenhum e eu acho que isso é interessante ou seja ali você tem e no final o pessoal achou que nesse momento não tinha incompatibilidade que deveria continuar mas que bom que essa discussão se fez ou seja que a militância ela pode ser exercida independentemente da tua presença no cargo de direção com o fortalecimento dessa que é a articulação dos centros socialistas espero a mesma coisa que você que independentemente do mandato que possa avançar como experiência política tem dia que a gente esse discurso meu final aqui tem dia que a gente tá muito pessimista sabe mas eu acho que todo dia a gente levanta querendo achar o otimismo na gente e se sentir derrotado é projeto também sabe gente então assim é lógico não tô falando pra todo mundo não é coach de esquerda radical não viu não é pra gente buscar uma animosidade que não existe mas tem dia que a gente precisa de dar um gás né pra gente também continuar a luta porque só a luta muda então hoje eu tô nesse dia positivo pode ser que amanhã não mas a gente continua caindo e levantando então essa é a minha ideia já de pensar num otimismo da vontade pro futuro e já de pensar de como que isso pode estar para o povo com o povo e que a institucionalidade não atrapalhe olha só já tá pensando na institucionalidade por mais que a gente sabe da tarefa grande que a gente tem aí pro futuro então é isso finalizo a minha fala aí deixa eu só falar um depoimento lindo lá na lá nos centros socialistas que ela disse é só uma frase ela diz assim o desânimo é reacionário o desânimo é conservador né a nossa militância ela tem que ser fortalecida exatamente por essa determinação né é um exemplo né erundina aí de inspiração permanente desculpa chavoso imagina sem radicalizar né eu tô tentando falar aqui mas aí apareceu a margarina a grande dia finalmente meu Deus chegou nos parabéns já chegou na hora do amém corta o bolo corta o bolo corta o bolo meu namorado tá aqui do lado ele sabe que eu tô passando mal aqui por qualquer hora de maio Glauber primeiro é uma honra estar aqui com você sério eu te admiro demais eu quase morri com você no Twitter e sou fã mesmo nem escondo isso tô muito nervosa eu já como é que eu faço agora gente agora que eu cheguei Glauber um dos grandes momentos foi quando você seguiu a Rebeca no Twitter esse dia foi tão icônico momentos né amiga prazer 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 eu tava falando não sei se você tava assistindo eu aposto muito em vocês aí me emociono e que bom que a gente tá tendo a oportunidade aqui de fazer esse bate-papo prazer é meu viu Rebeca ai que fofo gente eu falei que eu não sei nem roupa pra essa live eu já tô assim nervosa gente eu faço a minha pergunta como tá sendo o roda-visa com isso aqui eu deixo eu explicar a gente teoricamente ia acabar 11 horas mas Glauber peço desculpa que eu vou adiantar um pouquinho mais aí todo mundo fez as suas perguntas falta justamente você né Rebeca agora eu ia fazer perguntas do chat mas você faz a sua pergunta ai depois eu mando uma ou outra pergunta do chat pra gente terminar a minha pergunta pro Glauber é mais na questão da segurança segurança né porque principalmente jovens hoje em dia tem muito costume de expor tudo nas redes sociais e eu tô falando de jovens militantes obviamente né e nesse período da eleição até a Laura postou um reels lá de dicas de segurança da manifestação e tal e tinha muita gente postando ai eu vou e postando com quem vai e divulgando nome e tudo quanto é coisa e eu queria saber de você como você enxerga né enquanto figura política assim essa questão da segurança dos militantes nas redes e até mesmo fora dela eu acho que você fala da polêmica também viu Glauber aproveita então começo primeiro Rebeca assim eu acho que é um é uma necessidade eu acho que a gente ainda tá engatinhando a gente precisa ainda avançar muito trato isso muito menos como uma crítica muito mais como uma autocrítica né é o que a gente tenta o tempo inteiro influenciar as discussões da militância no pessoal nas suas instâncias a gente não tem estruturação de programas que sejam sólidos de segurança da nossa militância que sejam é organizados e compartilhados com o conjunto das instâncias não tô dizendo que a gente não tem tá ou seja figuras públicas que tenham proteção e que tenham uma organização pra o cuidado com a militância dessas figuras mas é algo que a gente tem que popularizar muito mais democratizar intensificar nas instâncias acho que a gente já tinha que começar nas nossas respectivas organizações no planejamento anual que a gente faz com pontos específicos de orientação à militância do que fazer como fazer quais são as estruturas é algo que eu tenho debatido bastante com um grupo de pessoas mas acho que entre debater incorporar o planejamento e colocar em prática a gente ainda precisa avançar muito tá no rol também das minhas preocupações mas quero inclusive dividir quero muito depois conhecer essas orientações que a Laura deu também que postou na rede e quero muito que vocês possam aí me cobrar e a gente fazer isso em conjunto de colocar mais coisas também estruturar nos nossos planejamentos aquilo que vocês já têm acumulado sobre a história do link lá que foi disponibilizado na internet eu não sei se todo mundo sabe o que aconteceu vamos dividir aqui por completo primeira ligação que eu recebi sobre o dia 29 foi do Esteban da UP virou pra mim e falou o seguinte Glauber a UP se reuniu a gente acha que não dá mais pra não articular algo que seja na rua e nós estamos lançando um manifesto queríamos saber se você assina olha aí me manda mas por aquilo que você tá falando aqui vou assinar já é tô convencido da linha que você tá defendendo aqui com a gente vamos fazer assinatura e a coisa foi se intensificando né outras forças políticas passaram também a construir o que era o dia 29 de maio se ampliou e que bom que isso aconteceu as primeiras divulgações que a gente fez no dia 29 de maio primeiro foi com um vídeo meu onde não tinha nenhuma estrutura de arte pra isso baseado no diálogo e na conversa que tinha feito com o pessoal da própria UP depois disso surgiu uma arte arte essa que vinha com o nome povo na rua e que chamava para as mobilizações do dia 29 eu publiquei nas minhas redes quatro artes como essa né e os próprios centros socialistas então deliberaram em assembleia e passaram a participar da organização dos atos nacionalmente o companheiro Rodolfo foi quem nos representou pela associação popular no comitê nacional de organização depois dos atos do dia 29 eu comecei a cobrar né o que que já tinha de posição política sobre os desdobramentos sobre o que que o dia seguinte o que que iria acontecer assistiu uma live do Jones Manuel no domingo ainda onde ele falava do que tinha vivenciado dividiu um pouco das suas experiências e na segunda feira de manhã o Léo que é o presidente nacional da UP me ligou e falou o seguinte Glauber a gente se reuniu ontem domingo algumas organizações e tomamos a decisão então de fazer uma plenária pública para que a gente pudesse estar discutindo os próximos passos e essa plenária vai estar acontecendo na terça-feira a tal hora a gente acha que vai ter o rebote de algumas organizações mas a gente acha que deve fazer essa plenária porque a gente acha que as forças políticas tem autonomia para fazê-lo não é que você vai arrancar na frente mas você pode fazer uma plenária para apresentar uma proposta que seja mais ampla para tentar unificar depois mas daquilo que você acumulou na plenária falei tudo bem você pode a gente queria que você participasse e que você divulgasse a plenária pode fazer falei posso manda para a gente e foi isso ou seja eu nem vi no momento da publicação do card mas fiz contato com o nosso grupo de comunicação eu falei procuro o pessoal e pede para mandar o card e publica que vai ter uma plenária na terça-feira depois eu vi o tiroteio que estava acontecendo por causa da publicação do card que tem naturezas diferentes ou seja tem uma que tem uma crítica e eu acho que a gente tem que acolher que foi a questão da segurança ou seja um link que estava ali colocado e que poderia não ter a segurança para o processo de mobilização da militância essa é uma crítica link já estava postado a coisa já tinha ido vamos em frente né mas recebemos essa crítica e ao mesmo tempo achamos que a crítica era importante e que tinha que ser dialogada inclusive com os camaradas que estavam tocando a mobilização e a coordenação eu não estou na coordenação dos atos nacionais mas tem cumpridos nossos lá e consideramos que esse é um ponto importante de discussão uma outra crítica vinha das organizações que disseram que o que estava sendo realizado tinha um caráter de fracionamento vanguardismo de tomar a frente antes que as outras mobilizações fossem feitas essa eu concordo em partes no que que eu concordo eu concordo que o cenário ideal é que o conjunto das organizações que montaram uma mobilização elas sejam reativadas para definir os próximos passos mas também é verdade e aí vou me apresentar por completo aqui por vocês que dentro de um processo de organização que é amplo tem tempos e momentos políticos que são diferentes um balanço de ato e definição dos próximos passos não pode ser uma semana depois e aí o ato que foi convocado para terça-feira gerou um tensionamento nas demais organizações e ainda bem que houve um processo de unificação em relação ao dia 19 nas plenárias que aconteceram logo depois eu acho que além de procurar unificar a gente tem que procurar outras forças políticas que não participaram no primeiro momento para que possam fazê-lo essa foi uma crítica a outra crítica foi a crítica do Jones acho inclusive que nós vamos fazer uma live aí no domingo estamos aqui dialogando vamos fazer um bate-papo a crítica dele foi o seguinte que foi o fato do CAR de não ter a identificação das forças políticas que estavam mobilizando para tal e que depois o cadastro então é utilizado para que você possa estar dialogando com aquela militância e trabalhando para o fortalecimento da sua própria organização eu não tenho dificuldade nenhuma em você ter um chamado de link que você dialogue com forças políticas para depois você estabelecer um diálogo seja para a sua organização seja para o mandato nesse caso em específico eu não tinha nenhuma relação com isso não sei quem estava no cadastro quem não estava como é que não estava estava simplesmente fazendo uma divulgação que foi pedida para mim mas entendi o que o Jones disse de que era importante o nome das organizações com aquilo que estava sendo apresentado como povo na rua acho que por ser uma articulação nova esse tipo de discussão acaba ficando mais presente com o passar do tempo com a articulação mais consolidada isso perde o peso agora acho que tem um outro problema que a gente vai enfrentar sempre e dessa crítica eu discordo por completo que é a seguinte existe uma parte das organizações que quer que o processo de decisão seja feita só pelos organizados numa reunião entre as coordenações sem um envolvimento mais amplo da militância para o processo de deliberação e isso acontece o tempo inteiro quando a gente propõe instrumentos que sejam mais amplificados isso eu acho que é ruim ou seja você ter uma instância de consulta e deliberação que seja mais ampla do que a coordenação das entidades ou das organizações que estão formatando um ato eu acho que é bom acho que é positivo acho que isso contribui inclusive com o processo de esquenta que é fundamental para atos vitoriosos como foi o ato do dia 29 entre erros e acertos foi isso que aconteceu erros aconteceram acertos também aconteceram mas é sempre melhor errar fazendo do que errar por deixar de fazer é isso perfeito alguém me olha então eu acho que eu vou eu vou ler algumas eu só selecionei algumas perguntas do chat não selecionei muitas porque e aí eu não se você responde uma duas fica ao seu critério eu vou ler deixa eu ver uma duas três quatro cinco pega as mais aquelas que são as cascas de banana mesmo não eu vou ler as cinco aí você escolhe uma delas ó hg eixo que nome estranho hg h-o norato falou assim já vou se você vai ler as perguntas você fala mal do nome das pessoas sério ignora o nome só fala não tem um cara eu pensei há muito tempo que você faz isso toda vez que era no seu canal você fala nossa mas que nome de fã uma pessoa perguntou não eu leio o nome pra pessoa falar ai que legal de falar o meu nome eu fico assim quando eu tô numa live que a pessoa fala o meu nome ai que fofo aí depois é que nome é esse ai que honra o chavoso da USP diminuiu meu nome ao vivo numa live meu Deus eu sou muito sem noção gente desculpa enfim ele ou ela Elu perguntou a palavra comunismo virou sinônimo do que há de pior quais as estratégias pra disputar o significado dessa palavra e do movimento aí eu vou ler as outras perguntas e você decide qual que você quer responder é Glaucio Gil posso fazer um pai bola esse chavoso assim rapidinho que aí eu vou respondendo pode eu acho que eu acho que é fazendo o que vocês estão fazendo aqui é se apresentando por completo é não tendo lateralidade é não puxando o alambrado é repetindo a discussão do significado é dialogando sobre ele é criando rotina nessa discussão acho que é isso ou seja quanto mais você esconde o que você é aquilo que você defende aquilo que você quer afirmar maior a capacidade dos seus inimigos de dizerem aquilo que você não é como se verdade fosse o muro é problemático né Glauber problematicíssimo os deleitos comunistas né Glauber comem isso Glaucio Gil Glauber sobre o caso o caso da exatamente o caso da atriz acha que tem que isolar não é outra coisa você acha que tem que isolar por não ter salvação ou que um trabalho pedagógico poderia mudar o posicionamento eu não gasto muito minha energia não sinceramente assim que é já é uma posição um pouco mais consolidada é aquilo que a gente falou né é a coisa de não entre gastar as energias para a Suzana Vieira não ser lavajatista ou num trabalho de base na Baixada Fluminense na Zona Oeste do Rio de Janeiro eu acho que prioritariamente tem que ser colocado ali porque não é um ponto fora da curva sabe eu já tinha visto uma entrevista onde ela dizia que no segundo turno entre Crivella e Freixo tinha votado nulo porque não se sentia representado em ninguém e o conjunto dos argumentos consolidados são argumentos que dialogam muito ali com o Partido Novo o Direito Liberal e tal então assim eu acho que a nossa posição nesse caso em específico ela tem uma característica mais mais demarcatória daquilo que nós não queremos ser agora é claro ou seja quando você faz uma discussão dessa eu acho que você tem que se preocupar com quem está no meio do caminho dela né teve um dia que meus primos meus primos aí foram atravessados pelos liberalistas mas falaram mas vamos tomar eles eram menores na época vamos tomar um chope com o meu pai não sei o que eu falei vamos lá tomar um chope eu fui tomar um chope com o pai o pai mandava o argumento do lado de lá e eu mandava o argumento do lado de cá e os meninos no meio lá né vendo aquela discussão eu não ia mudar o pai o pai não ia me mudar a gente não estava preocupado mas a gente estava preocupado exatamente com a disputa e com a relação com eles que estavam ali acompanhando aquele processo então acho que assim no caso específico lá da Juliana Paz eu acho que não dá para você ter um trabalho de reversão daquela posição aparentemente né mas eu acho que a gente pode dialogar de um jeito que outras forças outras pessoas que vejam aquela discussão queiram entender melhor o que é aquilo e possam se identificar com a nossa plataforma perfeito aí deixa eu ver Manuela Fabiana Rodrigues Glauber a Laura disse que vai fazer um vídeo sobre a influência da mídia na política o que você acha da regulamentação uma necessidade né o processo de regulamentação o processo de democratização então por que que meia dúzia de famílias que cabem aí nos dedos da mão tem que controlar aquilo que teoricamente é uma deveria ser uma concessão pública né então o processo de democratização dos veículos de comunicação de TV aberta é uma necessidade só interrompendo aqui esses dias tinha uma filha de bilionário aí falando que o que de LGBTQIA+, é o povo animado povo animado é o lá tem cara de palhaço aquelas pessoas animais que não presta é basicamente um rocker tá ligado eu acho que é engraçado falar que drag queen é povo animado porque assim todas as minhas amigas drags incluindo o Don Dmitra já não aguenta mais o Brasil já estamos assim para o povo animado tá bem a época que eu trabalhava de porteiro tinha uma mulher meio reaça assim que trabalhava lá que tinha uma loja dentro do prédio comercial que eu trabalhava e aí teve uma vez que o pessoal estava falando sobre papo de diversidade e ela nem falava LGBT ela falava GLS aí alguém perguntou para ela o que é GLS sabe o que ela falou ela falou assim é gay, lésbica e sapatão isso que representa a atividade lésbica né é Rújo temos muito ainda caminhando sim nossa muito pode fazer uma pergunta do Glauber aproveitando o tema LGBT povo animado diversidade GLS viva uma das coisas que eu acho que já fiz foi para a Erika e o Tom quando eu tive a oportunidade num podcast uma das coisas que me preocupa é o fato de eu ser travesti né e o Brasil infelizmente se a gente olhar a estatística a gente vai ver que 90% das travestis mulheres trans estão na prostituição por falta de oportunidade de mercado de trabalho e eu queria saber de você né como figura política como e o que você acha que deve ser feito para que a política também chegue na gente né eu entendo total o limite da institucionalidade e tal só que a gente também precisa comer a gente também precisa viver não dá para sair na rua com medo de ser morta sabe então como você enxerga isso porque eu vejo que poucas pessoas trazem esse assunto assim poucas seguras políticas trazem isso sabe se a gente não questiona ninguém questiona também Rebeca posso te responder com uma proposta da nossa plataforma da pré-candidatura porque a gente estabeleceu quatro eixos né dois eu falei aqui enfrentamento ao rentismo e ao neoliberalismo o segundo a defesa do serviço público nas suas garantias sociais super suas educação pública com recursos públicos o terceiro é enfrentamento ao latifúndio concentração de terra e a destruição ambiental e o quarto é o que pode ser chamado de fortalecimento de garantias dos direitos civis e a gente fala de planos decenais de enfrentamento ao racismo estrutural de enfrentamento a LGBTfobia ao machismo e ao capacitismo assumindo o compromisso que a formação desses planos tem que ser realizado com o conjunto das organizações e coletivos que já tem um acúmulo na defesa das respectivas pautas e não só na acumulação do que sejam os planos decenais mas também depois na colocação em prática desses planos a ideia agora inclusive é a gente pegar esses eixos que já estão lá e fazer plenárias onde a gente vai fazer o aprofundamento de cada um desses eixos queria muito contar contigo Rebeca numa plenária dessa onde você possa contribuir com a gente onde tem pontos específicos do programa para além daqueles que a gente já botou para a discussão inicial mas foi um quarto eixo que a gente não abriu mão e que está lá na nossa carta inicial de manifesto ah, mas o plano dá para fazer? claro, evidentemente que dá já tem inclusive experiências muito parecidas conhecem outras áreas de governo que já são tocadas como por exemplo o plano nacional de educação ninguém discute ah, não precisa ter um plano decenal na área de educação por que que não pode ter? um plano decenal de acompanhamento com metas objetivas objetivos que tem que ser tratados num período de 10 anos para que esse enfrentamento à LGBTfobia seja feito está lá no nosso programa inicial queria muito dialogar com ele sobre ele contigo também queria dizer que eu aceito nossa não tem nem como falar não é muito bom ouvir isso porque assim eu acho que uma palavra cansada sabe de escutar político e nenhuma fala sobre a gente sabe parece que a gente não existe a sensação que eu tenho é que a gente não está aqui e eu já vi gente falando que são poucas pessoas trans no Brasil sabe então não precisa desse foco assim a maioria cis e tudo mais eu já ouvi todo tipo de besteira sobre isso sabe e por ser travesti eu convivo com vários travestis e eu tenho a sorte né porque isso não é questão de sorte mas não tem o termo para ser usado de ter tido uma vida saudável uma vida e tudo e está dando eco gente ou é só para mim para mim para mim não eu acho que é o microfone do Globo eu vou desligar aqui rapidinho não parou mas então isso é algo que sempre que eu tenho a oportunidade de questionar eu questiono porque nenhum cis faz isso pela gente sabe sendo bem cisfóbica aqui mas é raro quando falam da gente eu fiquei muito feliz de saber que tem essa preocupação também sabe é importante até para trazer voto e trazer gente para o nosso lado também porque infelizmente o neoliberalismo ele pegou e abraçou o LGBT assim a pauta LGBT e transformou nessa festa né que é hoje tanto que a gente tem gente falando que drag queen é quem anima a festa sabe pelo amor de Deus Patati Patata os maiores filhos da atualidade dessa ninguém esperava obrigada Patati por representar a minha representar a comunidade LGBT LGBT quando ninguém ao menos tem um ponto ai gente eu respeito a arte palhaço mas duas horas de maquiagem para ser chamada de palhaço é triste tem dentro tem dentro do nosso próprio campo uma parte que vai dizer o seguinte ah não o fortalecimento daquilo que são os direitos civis isso tem uma relação direta com o fortalecimento de um identitarismo que é capturado pelo liberalismo a nossa perspectiva é exatamente outra né ou seja a luta de classe está aí e a classe é atravessada pelo machismo pela LGBTfobia pelo racismo e essa compreensão é que faz que necessariamente um programa que se queira avançado tenha que estar trazendo o tema os enfrentamentos que precisam ser realizados então queremos estar contigo lá contribuindo também aí com o aprofundamento das nossas propostas só marcar pode dizer com ele maravilha Robert caminhando aqui pro final tinha duas perguntas só que uma eu acho que você já respondeu que é sobre o trabalho que a gente faz na internet não que você acha disso mais ou menos pô eu acho maravilhoso 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 assim é se eu pudesse é escolher mil vezes assim colocar as minhas energias em um projeto político tem tudo pra dar certo né um projeto de disputa social é exatamente o que vocês fazem uma coisa que eu acho importante porque eu sei que o Chavos vai ler a última pergunta porque a gente já tá duas horas aqui de live né Camila que é duas horas e vinte minutos eu acho isso muito importante eu sinto muita falta disso em relação às lideranças de esquerda e aí entra também a galera que não necessariamente é socialista mas que não conseguem perceber a importância de fortalecer os comunicadores de esquerda ver como isso também é importante né ter esse fronte de atuação também só compartilhando propaganda de direita com raiva mas não compartilha um vídeo nosso né eu falava uma coisa que era o seguinte eu falava se eu pudesse voltar no tempo eu teria começado minha carreira de youtuber falando de maquiagem e depois ia mandar um Karl Marx ali no meio e pronto mas eu repensei isso e se eu fosse inteligente mesmo eu teria começado fazendo um vídeo chamando a esquerda de esquerdária falando mal do campo progressista defendendo o impeachment da Dilma né o golpe porque aí com certeza algumas lideranças de esquerda e algumas pessoas de esquerda estariam muito mais abertas e defendendo muito mais a gente do que o trabalho das pessoas que produzem conteúdo de esquerda eu acho isso realmente muito triste não existe e aí eu não estou falando de evolução não eu estou falando de construção mesmo de identidade de disputa da sociedade sem agitação e propaganda a gente não vai conseguir chegar em determinadas pessoas então assim por exemplo eu e o Lucas a gente usa muito filme desenhos para falar sobre esquerda sobre socialismo sobre sociedade o Chavoso o John a Rebeca a Dimitra também fazem uma coisa uma pegada muito explicativa muito didática é uma porta de entrada se assim dizer para essas discussões no começo do meu canal e ainda isso eu estou tomando coragem para fazer o do Olavo de Carvalho eu fiz um trabalho do Lauber que era ler os livros de direita então eu li não senhor comuna eu li alguns livros tipo o livro negro do comunismo e aí eu percebi que a chave desses livros não é que as pessoas que leem ele que está com problema não é porque a gente não consegue chegar nessas pessoas porque as discussões é basicamente o que os meninos da minha idade eu tenho 21 Rebeca também nós três temos 21 anos a gente quer debater sobre política eu lembro disso na escola quando o Bolsonaro chegou só que a única narrativa que é oferecida ou que é passada de uma maneira mais fácil é essa narrativa da direita então assim quando a gente agradece você por estar aqui é porque você realmente apoia a construção dessa mídia de esquerda enfim eu sei que eu tomei um pouco do tempo mas eu precisava de fazer esse agradecimento para você porque é uma necessidade que todo boteco a gente comenta e agora que você está aqui a gente não poderia deixar de falar sobre isso eu só quero cantar rapidinho acho que a gente está eu depois quero se a gente puder inclusive estruturar articular combinar para a gente estabelecer por exemplo nas nossas redes rotina na divulgação das das ações de vocês estamos lá completamente à disposição para fazer isso fazer isso de uma maneira planejada lá do nosso lado estamos às ordens a esquerda institucionalizada ela tende a divulgar a gente pouco esses dias eu estava pensando isso e não porque não queira mas acho que não existe um horizonte um projeto olha tem esse pessoal da esquerda radical por que não colar com eles porque assim querendo ou não na hora que chega as eleições a gente se entrega porque por exemplo estava nas eleições passadas a gente estava aí para além do vídeo do Instagram do Twitter a gente entra para a institucionalidade e a gente sabe os limites da institucionalidade mas a gente precisa dela a gente entende isso também então acho que está faltando só um projeto de lá para cá porque de cá para lá existe porque a gente está construindo todo dia uma consciência mostrando que a radicalidade ela é importante mostrando que trabalha dentro e fora da institucionalidade então achei bacana você pensar nisso e eu acho que talvez você pode até incentivar seus outros colegas aí de esquerda institucional para criar essa a gente chama de colab quem que fez aquela quem que fez aquela arte bacana que a gente publicou hoje pô está muito legal a Laura e a equipe dela é o Lucas o Lucas que trabalha no meu canal aí Lucas ele elogiou sua arte grande dia maravilha maravilhosa muito bacana o desenho é do Giovanni o desenho da arte é do Giovanni e quem fez a arte é o Lucas Lucas Bastos Lucas Giovanni maravilhosa a arte gente teve que devolver o Glovers nossa não ia rebrigar então eu ia falar que devolveu o 4G dela também a gente está falando no Twitter que você é a melhor pessoa acho que só tem uma pergunta então eu ia propor da gente não fazer essa pergunta porque eu acho que assim o Glover meio que já falou sobre esse assunto é uma pergunta da Maísa sobre disputar a população evangélica eu acho que o Glover já falou muito sobre disputa de consciências da população etc acho que está englobado aqui posso resumir numa frase pode ser? pode com certeza Malafaia Edi Macedo tem que enquadrar a base da classe trabalhadora evangélica temos que disputar é no que eu acredito perfeito perfeito ó e só falar completar que Glauber é como fala um ótimo político e para além da institucionalidade para o povo tem gente no Twitter falando que é arroba militante cansado falando que você um dia cantou RBD no karaokê e esse dia ele amou um dia não eu cantava direto um dia não eu cantava direto eu adorava teve um dia que eu fui sozinho no karaokê aí cheguei lá falei pô tô aqui tranquilo ninguém me conhece aqui vou cantar uma música aí acabei de fazer aí cantei a música no karaokê e a pessoa gritou lá de trás valeu Glauber muito bom né então eu adoro karaokê onde eu tenho oportunidade eu eu não perco a chance não de de poder cantar um pouquinho né e gosto gosto de rebelde o que mais que eu canto no karaokê tem um bocado de coisa mas atualmente o que eu tô ouvindo mais eu tenho ouvido muito depois eu queria saber o que que vocês têm ouvido aí barulho da pisadinha não barulho da pisadinha não gente o Rio eu vou cantar evidências com Glauber oi quando a gente for pro Rio quando a gente for pro Rio vamos fazer uma colab com Glauber cantando sei lá alguma música bem evidências por exemplo no karaokê vai ser massa maravilha maravilha mas eu tenho ouvido um um bocado de coisa nessa pandemia né uma das coisas que eu tenho ouvido que Sam me apresentou e que eu sabia que existia mas não ouvia eu tenho ouvido radiohead né tá tá no som ali tenho escutado eu gosto de rock eu me amarro num samba também eu sou eclético a Sam já deu pra ver que é ótima influenciadora musical né Glauber Glauber se a Britney é a princesa do pop respira perdeu o ganho da Lady Gaga mas a Lady Gaga não convocou o greve geral a Britney convocou a Lady Gaga tava muito amiga do do Biden né tá vendo a Britney amiga do Biden a Britney chama do Biden super feminista liberal gente Britney Lady Gaga tem que subir a hashtag eu não queria tu notou a live com a parte musical e aí empata o Glauber né vamos devolver o 4G da Samia vamos e vamos propor mas valeu aí viu sua força Glauber você precisa estatizar essa operadora da Samia porque ela é muito boa ela precisa ser ainda melhorada e tem que ser estatizada caramba com certeza né isso é uma necessidade né mas boa gente foi foi um um prazer grande mesmo fazer essa conversa com você adorei adorei a conversa dessa vale mais do que mil sessões da Câmara dos Deputados pode entender agir no estresse que você passa lá meu Deus eu não aguentava não eu não aguentaria você sabe que toda semana eu falo assim essa semana eu não vou me estressar vou vou menos um pouquinho aí um dia desse aí um bolsonarista no dia que o Bolsonaro entrou lá no plenário ele virou e foi aquele dia que a gente falou genocida a bancada do pessoal fez um um ato lá de enfrentamento aí no plenário esse cara virou atrás de mim e puxou a camisa que tava escrito genocida e levou aí nessa semana que eu tô lá na discussão da votação da Eletrobras ele vem Glauber vim aqui te dar um abraço te cumprimentar não sei o que eu não tenho mais paciência rapaz aí eu falei ó cumprimentar o que? qual cumprimento é esse? ali é um grau de cretinismo que eu já esgotei todas as minhas paciências né mas temos que disputar aquele espaço também não tô querendo desincentivar a necessidade dessa disputa não mas que dá muito mais energia e pra mim dá muito mais fôlego pra enfrentar a luta cotidiana o que vocês estão fazendo do que aqueles limites da institucionalidade rígida e infelizmente apodrecida né mas vamos lá vamos em frente é isso brigadão mano e segue firme lá dentro gente quem quer dar um último salve só liga o microfone e fala aí que eu vou encerrar aqui gente 15 dias é povo na rua e por coincidência um ano de boteco vamos ter uma uma convidada especial aí mas enfim gente 15 dias povo na rua obrigado demais valeu Glauber aí eu não vou falar nada lá no grupo de estudo eu conto pro povo gente não se esqueçam de se inscrever no canal e aniversário do boteco próxima live vai ser com Rita e Sabrina então vai ser não tem um fone ela largou esse seu correndo é só isso é mentira gente é mentira os homens vai voltar não vai ser ela não tá não vamos ter elas ninguém ouviu é pegadinha é pegadinha 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 ponte tudo institutado a Laura eu amo que o Luca eu pelo menos sou fofoqueira só lá no grupo de estudo gente vai ser vai ser a Rita e a Sabrina mas não conta pra ninguém não tá é tipo assim 1150 pessoas e vai ter o Glauber quem postar no Twitter vai levar o bloco gente e vai ter o Glauber obrigada vai ter o Glauber cantando também viu opa deixa eu me dar mais tempo me dar mais tempo beleza tchau gente obrigado Glauber tchau